Bom dia a todos, estamos aqui nesse momento, né, iniciando os trabalhos da quinta-feira, dia 4 de fevereiro, do primeiro seminário Mundos das Artes dos Museus e do Patrimônio. Eu vou fazer uma breve apresentação do seminário e depois vou apresentar a mesa e os integrantes dessa mesa. O primeiro seminário Mundos das Artes dos Museus e do Patrimônio está acontecendo nos dias 2, 3 e 4 de fevereiro de 2021. A reflexão sobre os mundos da arte dos museus e do patrimônio atravessa campos de estudo presentes nas áreas de artes visuais, conservação e restauração de bens culturais móveis e museologia. O seminário é fruto de reflexões construídas no âmbito do grupo de pesquisa Estopim e do programa de extensão Laboratório de Curadoria de Exposições Bizi e Silva e conta com a parceria do Centro Cultural UFMG. Integra também as atividades das disciplinas das professoras Carolina Ruoso e Rita Lages Rodrigues. Com uma proposta diversa, o seminário apresenta pesquisadoras de variadas origens, de universidades, museus e independentes, de diversas geografias do Brasil e do mundo. As mesas versam sobre temas comuns aos campos das artes, dos museus e do patrimônio. Artistas mulheres e profissão de artistas, ateliês, exposições e redes, arte e patrimônio cemeteriais, bienais, exposições e catálogos, museus e educação, modernidades dos mundos da arte. A partir de perspectivas de estudos contemporâneos, temas relacionados a questões sobre artistas mulheres, diversidades do patrimônio, ações comunitárias nos campos das artes e do patrimônio, circulação de atores e geopolítica nos mundos das artes, estão sendo apresentadas por 18 especialistas em seis mesas que debatem essas temáticas ao longo dos três dias do evento, realizado integralmente online. Aproveito esse momento para agradecer aos realizadores do evento, o Laboratório de Curadoria de Exposições Bizi e Silva, o Grupo de Pesquisas Estopim, o Programa de Pós-Graduação em Artes da UFMG, a Escola de Belas Artes, a Escola de Ciência da Informação, o Centro Cultural UFMG, a Diretoria de Ação Cultural da Universidade Federal de Minas Gerais. Na mesa de hoje, nessa mesa da manhã, a quinta mesa do evento, né, iremos debater o tema Museus e Educação, Mundos Comunitários das Artes. A mesa tem como integrantes Ivan Augusto Laranjeira, curador e diretor do Museu Mato Falala, Marcelo Murta, doutorando da Universidade Lusófono de Humanidades e Tecnologias, e Wagner Leite Viana, professor da UFMG. A mediação será feita por mim, Rita Lages Rodrigues, e eu passo, então, a apresentação do primeiro palestrante. Marcelo Murta vai apresentar Museologia Social e Educação, articulação entre o debate conceitual nas organizações internacionais e as práticas comunitárias. Marcelo Murta possui graduação em História pela Universidade Federal de Minas Gerais, especialização em Gestão Cultural pela UNA e mestrado em Cooperação Internacional de Desenvolvimento pela Universidade de Cantabria, na Espanha. Tem experiência nas áreas de História, Patrimônio Cultural, Cooperação Internacional em Museologia, e desenvolveu projetos de consultoria para organismos internacionais, como o PNUD, a Unesco e a OEI. Atualmente, é doutorando em Museologia, Universidade Lusófono, Lisboa, com bolsa da CAPES, pelo Ministério da Educação, no Brasil. Bem, Marcelo, então, agora é com você, né, e boa apresentação. Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Certinho. Bom, só deixa eu partilhar a tela aqui de uma... Não, vou falar primeiro. Bom, gente, muito obrigado pelo convite para a participação nessa mesa. Queria, antes de começar, só agradecer a Rita, Carol, ao Marcos e também aos demais integrantes da mesa, ao Ivan e ao Wagner. Bom, eu estou... Eu sou de Belo Horizonte, mas eu estou em Lisboa agora, terminando o meu doutorado em Museologia. Sou da área de História, mas também desenvolvi vários projetos na área de cooperação internacional e de políticas públicas para as áreas culturais. e... Ok, vou só compartilhar a minha tela aqui. Só um momentinho. Está fechado. Ele não está aparecendo aqui a... Só um momentinho. Ele não está aparecendo a janela da aplicação para... Desculpa, gente, que eu só estou tentando aqui. Eu vou partilhar a tela inteira, então, porque não estava aparecendo aqui o PowerPoint. Vocês estão vendo agora a... A tela do PowerPoint? Ok, tá. Bom, gente, vou começar a apresentação, então. Minha apresentação, intitulada Museologia Social e Educação, articulações dentro do debate conceitual nas organizações internacionais e as práticas comunitárias. Eu sou doutorando aqui, como já falei, na Universidade Lusófona, orientado pelo Mário Souza Chagas, e estou na última fase do doutorado e abordo justamente relações entre políticas culturais e museologia. Primeiro, só apresento uma... A disposição, a forma como eu organizei a apresentação. Eu dividi ela em três partes. Primeiro, falando das organizações internacionais e das pautas culturais, de que maneira que a cultura se insere nas discussões das organizações internacionais. Isso tentando sair um pouquinho só do discurso em torno da Unesco, mas também de outros organismos que sejam regionais, como a Organização dos Estados Ibero-Americanos, talvez a própria União Europeia e outros organismos multilaterais, e a maneira como a cultura é discutida nesses organismos e de que maneira são discutidas as políticas culturais. No outro momento, falo das declarações, de algumas declarações, instrumentos normativos, e de como a museologia social entrou nesse processo, porque dentro dos organismos internacionais, como eu vou apresentar, há uma disputa por pautas, uma disputa por conceitos e por agendas que são desenvolvidas por meio das várias áreas do conhecimento e também dos aspectos ideológicos, etc. Então, é um pouco falar de como a museologia social entrou nessa história. E, finalmente, vou apresentar uma experiência de um museu comunitário aqui em Portugal que tem a ver com todo esse discurso de inserção da museologia social, da nova museologia, da formação do Minon, que é o Movimento Internacional para uma Nova Museologia. e, dessa forma, eu acho que gera uma possibilidade de uma discussão mais no terreno, baseada em experiências práticas e não só em aspectos teóricos. Bom, antes de começar, queria só colocar uma perspectiva que eu apresento para a análise dos documentos internacionais, que é importante ser falada, que tem a ver com uma tomada de posição frente a toda essa burocracia dos Estados nacionais reunida nas instituições internacionais. E o que eu quero dizer é que isso não é somente um exercício retórico, isso ultrapassa a mera retórica que a gente muitas vezes se acostuma a ver nas instituições internacionais, nas assembleias gerais, etc. Isso tem a ver, sim, com as práticas e teorizações sobre a cultura, o patrimônio, a educação, a museologia, e que, além do mais, isso gera uma massa documental histórica que serve para análises muito interessantes sobre os períodos que são abordados. E, ademais, esse braço político dessas cartas internacionais e desses documentos, porque acabam por legitimar os processos e projetos culturais no âmbito dos Estados, no âmbito das comunidades, dos municípios, etc. Tá, então parto para essa primeira fase, que é sobre as organizações internacionais e as pautas culturais. Bom, primeiro, falar um pouquinho que é porque quando a gente parte para a discussão dos documentos internacionais, a gente sempre se baseia muito nas declarações da Unesco, que são as mais recentes, que são as que estão vigentes para a aplicação das políticas culturais. Só que é interessante ver também esse processo numa perspectiva mais ampla, a partir, por exemplo, do que antecedeu a Unesco no âmbito da Liga das Nações, por exemplo, que era quando havia o Instituto da Cooperação Intelectual, Instituto Internacional da Cooperação Intelectual e o Comitê Internacional da Cooperação Intelectual, que viriam depois, que a Unesco herdaria toda essa responsabilidade, esses processos, depois da Segunda Guerra Mundial. Também do escritório de museus, ou seja, que havia uma discussão em torno de políticas para os museus dentro desses organismos no âmbito da Liga das Nações. E se tem como exemplo também aqui outros pactos que têm a ver com articulações muito reais, no sentido de se basear em práticas sociais e práticas políticas e tentar estabelecer agendas internacionais. No caso, eu citei aqui o Pacto Rolich, que tentava justamente articular um acordo internacional para manutenção da paz através da cultura e da proteção dos bens culturais. E esse banner da paz que eu apresento aqui é um dos selos que foi um dos slogans, digamos assim, que foi apresentado pelo grupo, que trouxe essa reflexão e que tem essa representação dos três pontos que eles colocam. Tem mais de uma interpretação que o próprio Rolich apresenta, que seria passado e presente e o futuro circunscritos à eternidade ou então o outro era as religiões, a sabedoria e as artes no círculo da cultura. Enfim, mas isso tudo fez parte também de um processo que era um jogo de nações muito restrito, eurocentrado. Não digo que hoje também isso não se repita, mas nesse período era o que havia era um exercício muito autoritário das nações e dos impérios que subsistiam. E, claro, depois da Segunda Guerra Mundial, a gente tem a formação da Unesco que traz justamente no seu âmago essa busca da manutenção da paz. E aí, sim, através da cultura, das artes, da ciência e da sabedoria, do conhecimento. E coloco outros instrumentos que estão aqui vinculados também, que estão em torno da Unesco, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. E é interessante a gente discutir também de que forma que a Unesco esteve relacionada a esse processo para a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Porque, embora não tenha sido assim, não tenha assumido todo o protagonismo para a declaração, houve uma série de consultas que a recém-criada Unesco fez junto às delegações nacionais, justamente buscando articular o que seriam esses direitos universais e de que forma aplicá-los. E, em 1966, já no período de descolonização e das novas nações africanas e asiáticas também, há outros dois acordos, que é o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, e que também passam a fazer parte desse âmbito dos direitos humanos. e o que é interessante de trazer para essa discussão é a forma como os direitos culturais estão inseridos nessas pautas. O que seriam esses direitos culturais? Seria basicamente o direito de participação na vida cultural das comunidades. e isso é um ponto que é muito interessante de ser abordado, porque ele traz por um lado esse direito de participação, mas também por outro lado o direito de dizer não, o direito de negar essa participação. isso traz a reflexão em torno das gerações dos direitos humanos e volta lá nos valores da liberdade, da igualdade, da fraternidade que viriam a ser interpretados como as três gerações dos direitos humanos. Algo que depois também foi contestado nessa divisibilidade toda e finalmente na década de 90 tentam conciliar nessa indivisibilidade dos direitos humanos, inclusive com a inserção das pautas culturais nesse processo. E coloco aqui dentro do Conselho de Direitos Humanos desde 2000 e acho que desde 2009 há uma relatoria específica para os direitos culturais que trata justamente do acompanhamento dos processos nos estados para como é que se diz? É assessorar a Assembleia Geral das Nações Unidas e essa pauta tem sido muito os relatórios dessa relatoria de direitos culturais tem trazido reflexões que pautam muito essas duas perspectivas dos direitos individuais e dos direitos coletivos, ou seja, a cultura nesses dois aspectos e nessa amplitude de interpretações também. Bom, agora tentar adiantar um pouquinho, então assim, na própria Constituição da Unesco no Preâmbulo tem essa frase famosa que a gente já ouve várias vezes que é se as guerras nascem na mente dos homens e na mente dos homens que devem ser erguidas as defesas da paz. Então assim, na Constituição da Unesco, na sua inauguração, no nascimento da Unesco, havia essa ambição de manter a paz a partir da cultura e do conhecimento e segundo a perspectiva da Caterine Stenu, que trabalhou muito tempo na Unesco, ela divide esse processo histórico da Unesco em várias fases, assim, então se inicialmente estava vinculado, havia essa vinculação da cultura e do conhecimento, da cultura ao conhecimento, justamente com o objetivo da paz, posteriormente você tem uma vinculação muito mais política, da cultura e política voltada à identidade cultural e independência política, isso é notável justamente nos posicionamentos da Unesco na década de 60 frente aos processos de descolonização e acho que Portugal é um caso bem interessante nesse processo porque houve várias restrições que as Nações Unidas e a Unesco impuseram a Portugal justamente por ter mantido as colônias ainda durante 14 anos, digo, após o início dos processos de libertação da África, então assim, Portugal foi o país que mais manteve esse processo enfim, em funcionamento e acho que o Ivan talvez até traga uma perspectiva sobre isso também de que forma que os próprios colonialismos se mantêm também. Bom, depois, posteriormente, a gente já cai no aspecto de conexão da cultura e do desenvolvimento e em pautas muito ligadas ao desenvolvimento local, desenvolvimento endógeno, mas que também passaram a exercer uma força muito mais forte desse lado econômico. Depois, ela coloca mais dois pontos que é a cultura e democracia e finalmente a cultura e segurança. Agora, esse cultura e segurança eu acho que cabe uma interpretação aqui frente ao período que ela construiu esse relatório, porque, bom, foi logo depois da queda das Torres Gêmeas, de todo o processo em torno do combate ao terrorismo e acho que as agendas da Unesco ficaram livres também desse processo de associar a cultura à segurança e a essa que ela coloca como manutenção da paz, a nova busca pela paz internacional. Bom, isso só para ter uma visão geral dessa perspectiva histórica sobre as instituições para finalmente chegar nessa parte mais setorial que é ligada à museologia social. Então, essa segunda parte eu vou falar agora rapidinho sobre as declarações, instrumentos normativos e institucionalização da museologia social. Bom, primeiro, acho que é importante que seja dito também que todos esses processos partem de seleções de documentos, né? Ou seja, há uma infinidade de discussões que são empreendidas nas organizações internacionais. E quando a gente analisa esses processos, logicamente, a gente analisa com os olhos do presente e isso traz uma perspectiva também de seleção desses documentos. E, por exemplo, trouxe aqui dois documentos que estão vinculados a essa inserção da museologia e da museologia social nas discussões da Unesco e que também espelham de maneira bem evidente esses processos que a Estenu coloca de a que temas ou a que preocupações a Unesco se dedicava. O primeiro é o seminário do Rio de Janeiro sobre o papel educacional dos museus que trouxe essa discussão dessa centralidade dos processos educativos nos museus mas, é claro, isso também está associado a outros documentos como o seminário do Brooklyn e de Atenas mas todos na década de 50 isso para dizer que estão associados a esse processo também de cultura e educação que caracterizou as primeiras etapas das políticas desenvolvidas pelo Unesco e falar também da mesa de Santiago que trouxe essa discussão sobre a importância da função social dos museus e claro, também para falar da mesa de Santiago é importante mencionar que havia outras discussões que estavam em torno do desenvolvimento local e do desenvolvimento hedógeno e dos aspectos sociais dos museus eu coloquei aqui uma lista delas só que o interessante de Santiago do Chile é que ele traz primeiro uma perspectiva regional no sentido de que era um processo de ascensão ainda de uma esquerda latino-americana que depois a gente sabe todo mundo sabe a história com o golpe de 73 e que trazia esse protagonismo latino-americano sobre a importância dos museus nas relações comunitárias e no exercício dessa sua função social e trouxe também vários conceitos como museu integral ou museu integrado para o âmbito da museologia e enfim às vezes é complicado quando a gente coloca assim que algo nasceu a partir de uma declaração ou de uma reunião porque isso também é muitas vezes limitador porque é um processo que é muito mais amplo que traz todas essas lutas sociais da contracultura da década de 60 o maio de 68 na França e todas as lutas de independência na África as lutas pelos direitos civis nos Estados Unidos todos esses processos têm uma conexão que trazem esse espírito do tempo mesmo e que então o Hugo de Vahine ele é um especialista que conseguiu reunir esse processo todo em torno da nova museologia junto com outros especialistas e outros acadêmicos logicamente ele estava à frente do ICOM nesse momento e trouxe essa reflexão em Santiago de que os museus iriam para além do edifício da coleção do público seriam muito mais vinculados ao território à comunidade e à população e isso está muito vinculado aos processos de desenvolvimento local à maneira de fomentar o desenvolvimento local que era desenvolvido também pelas instituições internacionais e bem o Vahine ele está no centro também de um processo que é da criação dos ecomuseus do conceito de ecomuseus que a gente conhece bem que está em torno dessa nova museologia que surgia na década de 70 e ele coloca que anos depois que não era esse eco não é associado a ecologia no senso comum mas essencialmente ecologia humana ou social que é essa conexão com o território com a comunidade com a sociedade e a humanidade em geral bom esse processo todo ele ele é vinculado ao que a duas perspectivas a nova museologia como um processo que estava difuso e em várias discussões difundidas em vários países em vários museus em vários locais mas ao mesmo tempo ele se articula ao nascimento do Minon que é o Movimento Internacional para a Nova Museologia e que trouxe toda essa problematização da função social dos museus da participação etc e o Minon ele temos aqui três declarações ou três três eventos que geraram declarações que tem essa relação com a criação do Minon que é o primeiro ateliê de acomuseus no Quebec também a declaração de Wax Tepec no México no mesmo ano e no ano seguinte o segundo ateliê de acomuseus que foi realizado em Lisboa e que na sua declaração e nas suas articulações posteriores já cria o Minon como como instituição e bom há que ser dito que isso é um movimento de contestação dentro do 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 que havia de mais tradicional da museologia no âmbito do do ícone do do ícofon da museologia tradicional que e dos dos colonialismos etc que se exerciam nesses nesses espaços e bom aqui o o Mário Moutinho ele traz essa esse relato que eu acho bem bem interessante sobre esse surgimento da nova museologia e da e do do Minon que é justamente ligado a essa essa insatisfação de vários museólogos vários é é é é é é é é é com a maneira como como os conceitos e como as discussões eram articuladas de uma forma muito tradicionalista sobre os museus e também a lentidão que tinham para acompanhar as as mudanças que ocorriam nesse momento acho que é importante que lembrassem que falando de Portugal logo logo depois de 72 em 75 em 74 você tem a a revolução dos cravos e e e que que derrubou a a ditadura salazarista e que que esses processos estão todos conectados de de alguma maneira né o Pierre Mehran ele traz também essa essa publicação que eu acho interessante que foi justamente no ano de criação do Minon ele 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 fala isso muito claramente né que essa que essa causa qual que é a causa dessa criação do Minon porque que eles que eles criaram né e volta a falar de Santiago justamente algo que já é como é como quem diz algo que discutimos há mais de 10 anos atrás não foi ainda é posto nas pautas principais da da instituição então é um movimento de insatisfação que gera depois esse esse movimento que é institucionalizado em Lisboa e bom e rapidamente o o é interessante também que se diga que embora seja um movimento de de ruptura nesse sentido de ruptura conceitual e de novos rumos que 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 se buscavam ele nas próprias declarações do do Minon é curioso que que ele apresenta essa essa esse movimento de de ruptura conceitual mas ao mesmo tempo se coloca aberto ao diálogo com o ICOM e com com a Unesco etc com o ICOM justamente para o que mostra essa 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 necessidade que que havia de inserir esse essa discussão nas pautas institucionais gerais não só em criar um movimento apartado e que e que seguiria sua vida própria claro que há um um processo nesse sentido mas vinculado também a a conscientização desse dessa dessa nova museologia que que era ignorada né muitas muitas vezes por por círculos elitistas etc bom vou tentar correr com essa parte bom sobre novamente depois outro documento que eu peguei aqui como referência é a declaração de salvador de 2007 que é outro outro posicionamento de museólogos e de de técnicos ativistas etc em torno da da museologia social e que e que busca as mesmas referências de Santiago do Minon etc para a criação de um movimento na América a partir da América Latina e da Iberoamérica para a criação do programa Ibermuseus e isso é é é interessante a gente ver que que era um processo onde havia uma uma ascensão de 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 esquerdas na América Latina e isso de uma maneira muito muito clara facilitou esse desenvolvimento desse processo claro que discussões em torno dessa esquerda são outros são enfim são é outra questão para para ser discutida né mas mas no âmbito do institucional e da articulação internacional é importante ver como que que esse esse processo está vinculado à criação do programa Ibermuseus justamente fortaleceu as relações entre as instituições ribeiro-americanas trouxe encontros anuais de museus e sempre com foco na função social dos museus e na declaração do Santiago isso é sempre referenciado e que quando eu falava no início sobre esse aspecto retórico é interessante de se ver aqui que ele passa da retórica pragmática né porque ele ele define um programa instituído com sede com orçamento com pessoal e com linha de financiamento para museus de acordo com as suas com que preconizava o programa ou seja não é uma declaração que se que se esvai termina no evento assim é algo é algo que de fato se transformou em políticas efetivas obviamente que o que se desenvolveu em torno dessas políticas também é outra discussão que há vários há vários pontos críticos nesses aspectos mas é inegável que esse processo da museologia social esteja inserido nessa nessa articulação ibero-americana e uma dessas uma dessas linhas de ação que eu já vou cair agora para apresentar um caso prático uma dessas linhas de ação do programa Ibermuseus é o prêmio 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 museu de educação o antigo prêmio ibero-americano de educação e museus que anualmente premia iniciativas projetos associados a a museus comunitários isso obviamente é o que se estabelece de forma programática e de maneira ou outra ele também se associa a projetos desenvolvidos em museus tradicionais e só que claro há vários projetos interessantíssimos que são desenvolvidos no âmbito dessa função social dos museus e aí eu trago uma rapidamente para justamente para para finalizar a fala também que é um dos projetos que foi foi desenvolvido aqui em Portugal em Monte Redondo e que foi posteriormente premiado pelo 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 prêmio Ibermuseu de Educação e que é o museu do casal de Monte Redondo que fica numa vila mais ou menos duas horas e meia de Lisboa e bom também a observação desse museu é interessantíssima porque ele não é uma iniciativa que está isolada como eu digo ele não ele não recebeu essa premiação como uma iniciativa isolada associada à função social dos museus ele participou ativamente de todo esse processo ou seja ele foi fundado em 81 no contexto pós-revolução dos cravos e no âmbito de valorização do associativismo que 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 é ali presente ou seja o museu funcionava como centro comunitário de formação biblioteca de referência para as escolas e reuniões de associações etc e posteriormente a gente ao trabalhar no terreno é interessante ver como que isso prevalece ali na nessa na vila mesmo em em Monte Redondo que é o sentido da do papel que as associações têm porque são muitas associações que continuam ativas e com 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 desenvolvimento de processos e projetos ali numa vila muito pequena então assim a gente no projeto que eu vou apresentar a gente estabeleceu contato e desenvolveu o projeto junto a mais de 20 associações numa vila acho que são 4 mil habitantes mais ou menos e bom desde a fundação o museu adota esses preceitos da nova museologia inclusive com atuação direto direta junto ao Minon e em 2017 a gente na na lusófona no departamento de museologia a gente desenvolveu um projeto que era justamente para a reorganização da do museu e em 2018 ele foi contemplado com o prêmio Ibermuseus de Educação e é importante que se diga também essa dentro desse processo histórico como que o museu respondeu ao processo ao processo histórico porque se estava totalmente vinculado aos processos de desenvolvimento da nova museologia desenvolvimento do associativismo em Portugal e com essas conexões internacionais inclusive da museologia social do que seria constituído como a museologia social ao mesmo tempo são processos que sofrem muito pelo esvaziamento do interior português assim que não é um evento exclusivo português mas é um problema que a gente percebe muito claramente aqui que é justamente esse êxodo para os principais centros e no caso o museu acaba sofrendo um pouco disso pela pelo esvaziamento de jovens que vão para para os grandes centros etc e o que a gente fez bom primeiro que a gente pegou as referências para o projeto baseadas na sociomuseologia e metodologias participativas e muito vinculada ao histórico local da comunidade e do museu de Monte Redondo as fases do projeto foram quatro fases primeiro momento de sensibilização com reunião com onde a gente desenvolveu reuniões com as várias associações da 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 vila assim justamente para trazer contribuições e 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 de maneira bem bem conectada com esses processos né e posteriormente foi desenvolvida uma uma exposição com justamente com com base nessas nessas reuniões com as associações no caso assim cada associação participava desse desse projeto expográfico a partir de da 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 sessão de objetos ou da sessão de 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 obras que considerasse representativa para a sua para a sua comunidade que estivesse ali no museu depois momento de partilha e de e de formação também que foi foi desenvolvimento de workshops e finalmente avaliação do projeto os workshops assim as temáticas deles foram 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 essas seis que eu apresento aqui que é memória museu cidadania depois sobre espografia e sobre como fazer uma exposição como organizações de acessibilidade e segurança pública como preservar e conservar fotos documentos de outros objetos como registrar e organizar documentos institucionais e como planejar um museu e outras instituições e interessante aqui que essa ação formativa ela buscava não só o trabalho com acervo e com as questões do museu mas também essa inserção dessas discussões nas associações e nos privados também no sentido no sentido de que por exemplo essa oficina de como preservar e conservar fotos e documentos eram muito vinculados a esse desejo de conservação de acervos pessoais bom aqui só algumas fotos desse desenvolvimento do projeto quando a gente foi lá juntamente com a comunidade acadêmica e também com a comunidade local de Monte Redondo para essa reorganização do museu as visitas às várias associações que iam desde lar de idosos até corpo de bombeiros também filarmônica e também um trabalho que a gente teve junto a polícia local justamente vinculada à sensibilização para acessibilidade no sentido de que porque ali nessa vila passa uma uma rodovia que tem gerado muitos atropelamentos e ali uma falta de projetos de acessibilidade nesse sentido então também tem essa relação com 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 os problemas comunitários né aqui mais algumas fotos sobre essas reuniões que a gente fez trabalho junto junto aos acervos e junto às práticas culturais comunitárias de cada uma dessas associações e finalmente só aqui eu acho que é importante também aqui esse senhor que está no alto à direita é o João que é a principal figura no sentido de manutenção das atividades do museu e ele 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 esteve vinculado a todo o histórico da instituição e até hoje participa ativamente de suas de suas atividades e bom de maneira geral acho que é que é que é só isso né a intenção da apresentação de maneira geral é justamente trazer essa essa discussão né de como que essas essas abordagens institucionais essas abordagens conceituais elas estão vinculadas a essas práticas comunitárias que estão que seguem muitas vezes preceitos que são discutidos na academia mas não só que elas também determinam ou digamos assim influenciam diretamente essas discussões né ou seja é como é como dizer que essas práticas comunitárias e o Minon por exemplo exigem existem em 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 consonância em confluência não é uma questão de de imposição de valores ou imposição de projetos com determinação conceitual é algo que está é um processo cíclico nesse sentido bom acho que eu passei um pouquinho o meu tempo mas é isso obrigado Obrigada Marcelo né acho que tem várias questões aí que foram levantadas por você principalmente nessa relação né gostei muito quando você fala da retórica pragmática né que é pensar exatamente a questão da experiência né que acho que isso aí é fundamental e eu acho que dialoga muito bem com a fala dos nossos próximos palestrantes né agradeço você a participação e no final então teremos as perguntas que foram feitas pela audiência aí né para que a gente possa então continuar o debate muito obrigada Marcelo então passo agora a apresentação do próximo palestrante que é o Ivan Augusto Laranjeira é um prazer encontrar com você aqui após cinco anos né tem cinco anos já que estive lá em Moçambique então é um prazer muito grande reencontrar com você mesmo que seja dessa forma remota né esperamos em breve poder nos encontrar presencialmente também né passar desse momento triste em que vivemos aí no mundo bem o Ivan vai apresentar Museu na Falala desafios na formação de público e consciência artística e aí eu vou falar um pouco sobre o Ivan né ele é ator produtor cultural guia de turismo e curador membro fundador da associação Iverca turismo cultura e meio ambiente onde ocupa a posição de presidente e coordenador do programa de desenvolvimento comunitário Mafalala turística dirige vários projetos com o intuito de preservar proteger promover e rentabilizar o patrimônio cultural do histórico bairro da Mafalala onde se destacam as seguintes iniciativas Mafalala Walking Tour Festival Mafalala Mafalala Artivismo Inventariação e Pesquisa da História de Mafalala Biblioteca Comunitária da Mafalala e Museu Mafalala é qual autor da obra literária que documenta a história e o surgimento do bairro de Mafalala Mafalala Memórias e Espaços de Um Lugar acho que eu vou poder matar um pouco das saudades com a sua apresentação agora é com você Ivo muito obrigado olha muito obrigado Rita muito obrigado acima de tudo pelo convite e esta oportunidade é para nós uma honra muito grande é também um espaço para podermos matar estas saudades e termos a possibilidade de interagir com outros colegas do mundo da museologia vivemos um momento difícil aqui em Moçambique e o nosso trabalho também está muito afetado pela pandemia do Covid-19 estamos com o museu fechado praticamente há um ano desde março de 2020 que começou esta pandemia e somos um museu bastante novo que foi inaugurado em 2019 e de lá para cá praticamente só estivemos a trabalhar a tempo integral praticamente há seis meses então foi seis meses de funcionamento em pleno e outros seis meses voltados à pandemia e estendidos até este momento que falamos portanto está a ser um momento muito difícil para nós e acima de tudo sem noção daquilo que vai ser o futuro e como é que a gente se reposiciona neste contexto atual entretanto vale dizer também que o nosso trabalho não é exclusivamente dedicado à museologia não foi sempre no contexto do museu Mafalala mas foi sempre uma abordagem comunitária em que olhamos para o bairro todo ele como um espaço de referência patrimonial como um espaço de memória e daí exploramos esses elementos como também elementos museológicos e que permite uma memória viva e uma interação muito forte com as pessoas que integram este território então o que eu vou apresentar hoje é precisamente a combinação de todo esse processo e explicar como é que a gente chegou até onde chegou mas acima de tudo também tentar contextualizar com o que se vive em Moçambique em Maputo em particular e o entendimento que se tem de patrimônio e como é que este patrimônio também é visto não só pela comunidade que é hospedeira deste mesmo patrimônio mas também pelas instituições públicas e pela sociedade de uma maneira geral tendo em conta vários fatores de ordem social econômica e até política portanto a minha apresentação vai se versar muito nesse contexto e pronto vamos vamos ao que interessa eu trago aqui um um powerpoint que passo a partilhar agora com os colegas eu acrescentei o título da minha apresentação desafios na formação do público consciência patrimonial portanto a apresentação vai ser feita por mim Ivan Laranjeira que sou como disse a Rita e na sua apresentação o diretor do Museu Mafalala e o coordenador geral do projeto ao qual designamos Mafalala Turística mas que também sou o presidente da associação Iverca que é a líder e a organização mãe de todos estes movimentos que a gente desenvolve na Mafalala então o que é Iverca Iverca é uma organização juvenil que tem como três pilares principais o turismo a cultura e o meio ambiente e vem de um processo académico começamos na universidade num contexto de associativismo juvenil a discutir muito aquilo que era a ideia de turismo em Moçambique e como é que este turismo era praticado e na altura em que nós éramos estudantes e estávamos em formação discutia-se muito em Moçambique o acesso do moçambicano à prática turística e o investimento do moçambicano também no setor turístico e como nós pudéssemos valorizar também os elementos de cultura de identidade associados a toda uma ação turística e isto é colocado assim porque nós vivemos num contexto da atividade turística no país onde a maior parte dos investidores são estrangeiros maioritariamente sul-africanos que tem grande parte do controle da costa marítima moçambicana com vários lojas e outros tipos de investimentos na área turística que controlam essa atividade e que até certo ponto exclui as comunidades locais e exclui o próprio moçambicano de poder usufruir desses serviços e desses lugares de interesse patrimonial então o movimento da associação Averca é meio que um contraponto a esta realidade e um contraponto que visa precisamente trazer ao de cima o tema da cultura e trabalhar com a autoestima do moçambicano então em função disso nós criamos a associação em 2009 há sensivelmente 12 anos como estudantes recém-formados do curso de turismo e temos a nossa sede precisamente no bairro da Mafalala que é a comunidade a qual nós trabalhamos e consideramos uma organização comunitária de base portanto grande parte dos membros da associação e das pessoas que trabalham na associação são também residentes e pessoas que estão de alguma forma associadas quer por laços familiares ou por afinidade com o bairro da Mafalala somos uma instituição com 31 membros registados e que temos 14 desses membros a trabalhar em pleno como colaboradores em tempo integral na associação que dedica-se a ações como o Mafalala Walking Tour que é uma visita guiada ao bairro da Mafalala da qual a Rita há 5 anos atrás também teve a possibilidade de participar temos também um festival que é uma plataforma de artes multidisciplinar e que acontece todos os anos em novembro o museu o museu Mafalala que é este lugar que conserva a memória e que acaba sendo o powerhouse da história do bairro da Mafalala e um restaurante que se foca que é um investimento mais recente e um restaurante que se foca precisamente na confecção de gastronomia típica moçambicana o nosso trabalho o nosso público alvo ele divide-se em três nós temos como principal público-alvo as crianças as mulheres e os jovens e isto porque é muito associado também à natureza do nosso próprio trabalho e à gênese da associação a Iverca é uma associação juvenil e sempre trabalhamos com jovens e sentimos também que as crianças são um elemento importante no contexto da comunidade em que nós estamos inseridos e as mulheres também uma vez que estamos a trabalhar num bairro periférico de Maputo em que temos várias patologias sociais associadas àquilo que é a sua dinâmica e estes três grupos achamos que são grupos vulneráveis e que muitas vezes não são integrados nos processos de desenvolvimento mas são também os principais vetores de difusão da nossa cultura da nossa identidade e achávamos que era importante trabalhar precisamente para a mudança da condição destes três grupos altos que são as crianças as mulheres e os jovens portanto a Mafalala ela é conhecida como nós dizemos normalmente nas nossas visitas ao bairro é que a Mafalala é a capital de Maputo é um lugar que produziu dois presidentes de Moçambique um primeiro-ministro o maior jogador de futebol de todos os tempos e vamos desculpar os nossos amigos brasileiros não é o Pelé mas é sim José Bica Silva Ferreira e contribuiu imenso para para a literatura moçambicana com nomes como José Craverinha Noemi Adesosa e também para o surgimento artístico no que diz respeito à música principalmente na criação na estilização da Marra Benta que é o estilo de música mais popular em Moçambique seria a Marra Benta seria o equivalente ao samba se calhar para o Brasil portanto é um lugar que tem muito da identidade do povo moçambicano nos últimos cem anos estou a falar de dois presidentes que se podem ver aí nas fotos Samora Machelo e Joaquim Chissano um primeiro-ministro que é Pascoal Mucumbi temos ainda Ricardo Chibanga que foi um grande toureiro e chegou a atingir o nível do matador e o primeiro toureiro africano a chegar a tourear em praças como Madrid Sevilha e na Golgar em Portugal portanto o seu PowerPoint está travado Alô? Com licença Ivan o seu PowerPoint está travado Está travado? Travou travou desculpa Alô? Conseguem me ouvir? Ele travou na página inicial Na página inicial? Isso infelizmente Ups E agora? Conseguem ver? Alô? Alô? Ele está na página na página 2 agora Ok Na página 2 Então vamos passar agora para a página 4 Conseguem ver a página 4? Sim Tenta fazer a apresentação de slide na tela cheia que ele deve passar mais facilmente E a era na tela cheia que eu estava antes Tenta novamente por favor E agora? Não não está indo Agora Acho melhor compartilhar sua tela inteira em vez de só o aplicativo Ok Mas consegue ver? Sim A janela do PowerPoint do programa com as miniaturas ao lado Ok Então vamos ver assim sem problema Ok Desculpe Então eu dizia que a partir deste conceito deste elemento da Mafalala ter produzido estas personalidades fundamentais para o processo de construção da nação moçambicana e da identidade do povo moçambicano nós achávamos que tínhamos aí elementos fundamentais também para desenvolver um pacote turístico com base no patrimônio cultural associado ao bairro da Mafalala tendo em conta as histórias e os eventos de qual a Mafalala foi o palco Então é daí que surge o Mafalala Walking Tour que é uma visita que explica o que é a Mafalala e como é que esta Mafalala se posiciona em relação ao país em relação à cidade e em relação aos moçambicanos também Entretanto dentro deste posicionamento nós fomos ao longo dos tempos verificando que o entendimento existente na comunidade sobre o patrimônio cultural da Mafalala é um entendimento muito reduzido e que até certo ponto não qualifica o bairro como um lugar de patrimônio e isto está muito associado primeiro ao facto das nossas independências são independências bastante recentes Moçambique é um país independente há 45 para ir perto de 45 anos e temos também muito pouco deste processo histórico que diz respeito ao país documentado e a Mafalala é exemplo disso e sentíamos que as pessoas tinham esta noção e o orgulho do bairro mas não tinham uma noção clara e esquematizada do que a Mafalala representava e como é que esta Mafalala era importante acima de tudo para o contexto da cidade de Maputo e de Moçambique então uma das primeiras missões que nós fizemos foi precisamente pesquisar a história e começar a documentar essa mesma história e este foi um exercício importante na medida em que colocou a Mafalala num outro patamar e as pessoas começaram a olhar com outros olhos tendo em conta que estamos a falar precisamente de um bairro periférico que não tem muita diferença daquilo que é uma favela no Brasil e o entendimento que se tem de património está muito associado a monumentos suntuosos a grandes infraestruturas e edifícios que são seculares e não necessariamente a um espaço com uma precariedade muito presente com todo tipo de dificuldades a nível de saneamento do meio a nível de qualidade das infraestruturas aí presentes então este exercício criou também uma certa relutância e uma dificuldade na aceitação da Mafalala como um destino turístico na medida em que sempre se pensou que a ideia de fazer turismo está associada ao lazer ao luxo e a práticas que não estivessem associadas a lugares menos favoráveis a essa é a descrição que eu estive a falar anteriormente então isso fez com que nós tivéssemos de facto um posicionamento que fosse na corrente contrária que começasse a trabalhar na consciencialização e começasse também a despertar todos estes elementos históricos que estão associados ao bairro da Mafalala e começar a desconstruir esta ideia de património que até certo ponto está muito associada a ideia do património colonial aquilo que foi deixado pelos portugueses e não necessariamente aquilo que é a ação do moçambicano ou a cultura africana presente neste mesmo território e a partir desse exercício nós desenvolvemos um projeto ao qual nós designamos Mafalala Artivismo que para além de contar essas histórias e de documentar as histórias em termos de livro também pudesse ser mais acessível a própria comunidade e a comunidade pudesse ter um entendimento e se ver refletida naquilo que eram os elementos históricos do bairro da Mafalala e o Mafalala e o Mafalala Artivismo assentou acima de tudo na ideia de sentar com as pessoas e agentes da Mafalala e perceber delas o que que significa Mafalala qual é a definição existente da Mafalala para estas pessoas e as pessoas foram dando nomes como figuras de referência Mafalala por exemplo é lugar de craques da bola jogadores de futebol que a Mafalala é lugar de diversidade cultural que a Mafalala é lugar de poetas que a Mafalala é lugar de revolucionários e cada um destes temas então produziria um monumento comunitário e o monumento comunitário então foi traduzido nos murais que se vê nas imagens que eu estou a apresentar neste momento e nestas imagens nós temos o mural referente aos poetas em que temos a imagem de Noémia de Sousa Noémia de Sousa é considerada a mãe da poesia moçambicana e é uma uma poeta uma poetisa extremamente forte que tem um cunho de pan-africanismo no seu na sua obra e que discute precisamente os processos de criação da identidade africana e a luta pela independência e por outro lado na imagem seguinte temos uma referência aqui para diversidade cultural Moçambique é um país multicultural com várias etnias presentes no seu território e sempre que se fala na diversidade cultural na mafalala refere-se a uma etnia em particular que são os macuas e esta representação é também muito presente na imagem da mulher e nas danças tradicionais típicas da ilha de Moçambique que são aí referenciadas então temos dois murais que acabam sendo murais que traduzem aquilo que é a mafalala e a sua história tendo em conta por um lado que este espaço tem esta conotação de bairro periférico de uma favela mas por outro lado tem esta riqueza cultural e é um é um bairro que não tem nenhum monumento à sua volta e a comunidade associada ao nosso movimento então criou estes dois murais e fez com que estes então se fossem os monumentos a que nós tanto almejámos e que tanto nos orgulhámos por outro lado dentro do projeto do artivismo nós temos ou por outra temos o festival mafalala que é o umbrella do festival do mafalala artivismo e este festival acaba sendo também um elemento fundamental no processo de promoção da mafalala e de posicionamento daquilo que é a mafalala tendo em conta que ele acaba sendo uma plataforma de lobby de advocacia e uma plataforma também de promoção do próprio bairro quando falo de lobby e advocacia porque esta é uma plataforma que fazemos muitos seminários fazemos mesas de discussão em que se em que se olha para aquilo que é a memória da mafalala se olha para aquilo que a mafalala representa e como este bairro se posiciona tendo em conta todo o historial do país e o olhar que as pessoas têm em relação à própria mafalala e acho que o festival acaba sendo a maior expressão naquilo que diz respeito às artes e como é que estas artes têm o poder de transformar os lugares e trazer uma nova imagem emprestar um novo olhar para este mesmo lugar antes da presença do festival as pessoas tinham uma ideia de mafalala como um lugar perigoso como um lugar em que não se podia entrar mas a partir do festival já começamos a ter um movimento mais de aceitação começamos a ter também nas notícias não só reportagens negativas falando mal ou reportando crimes e coisas assim mas já mostrar também que a mafalala tem um aspecto positivo e isso acabou também sendo um elemento para lavar a imagem do bairro e trazer um outro olhar sobre o que a mafalala representa entretanto todas estas questões que estão muito associadas ao entendimento e ao olhar que as pessoas têm para o patrimônio estão também refletidas sob o ponto de vista legal no nosso país em Moçambique nós temos uma lei que é a lei do patrimônio cultural que é a lei 10-88 que até certo ponto esta lei acaba sendo excludente para zonas como a mafalala na medida em que ela diz no seu documento que edifícios patrimoniais no país só podem ser edifícios com mais de 200 ou 100 anos e edifícios com uma construção em pedra e cal e a mafalala não é um espaço com mais de 100 anos é um espaço bastante recente é um espaço que foi criado no primeiro quartel do século 20 e é um espaço que tem construção precária grande parte das casas são casas feitas em madeira e zinco em canito em materiais bastante precários que também não duram tanto tempo assim entretanto a legislação se já tem este posicionamento acaba impedindo o acesso a este mesmo espaço como um espaço reconhecido do ponto de vista legal como um lugar de patrimônio então o nosso trabalho também acaba sendo um trabalho de advocacia e lobby para revermos como posicionar todos estes elementos onde a arte acaba tendo um papel importante de sensibilização quando a arte acaba tendo um papel importante também na criação de uma nova consciência de um olhar para o espaço da Mafalala entretanto graças a essas ações que são muito associadas ao movimento artístico e cultural na cidade de Maputo nós tivemos em 2016 a colocação e o reconhecimento do bairro da Mafalala como um conjunto patrimonial importante no contexto da cidade de Maputo e que então é hoje protegido no contexto também da lei 10-88 que se por um lado a lei diz que os edifícios com uma determinada idade com menos de 100 anos não podem ser considerados patrimônio edifícios também que não tenham materiais de pedra e cal também não podem ser considerados patrimônios esta mesma lei também se contradiz na medida em que contempla espaços onde a luta pela independência de Moçambique espaços que foram palco da luta de independência de Moçambique para resistência contra o colonialismo como sendo lugares de patrimônio e a Mafalala é prolífica nesse sentido então aqui há também uma dualidade de critérios muito forte que se por um lado há uma necessidade também de descolonizar o olhar do legislador por outro lado há também uma necessidade de despolitizar na medida em que tudo aquilo que diz respeito à luta de libertação nacional está também muito associado àquilo que é o partido no poder neste momento no país e acaba sendo também um empecilho para aquilo que é a ideia da identidade coletiva e da memória coletiva dos espaços existentes no país e não pode ficar refém desta situação e acredito que a partir dos exercícios artísticos que vamos desenvolvendo vamos gradualmente trazendo uma nova consciência de cidadania que está também associada à memória que está também associada ao patrimônio e ajuda muito no entendimento que nós temos sobre o que é preciso valorizar neste momento e é dentro desta filosofia que o discurso curatorial do Museu Mafalala é um discurso que se centra acima de tudo na cidade do Maputo e que tem particularmente um olhar ligado à periferia do Maputo com bairros como a Mafalala a liderarem esse processo mas também olhando para outros bairros com a mesma carga histórica como o Xamanculo o Xamanine o Mikadjuine que contemplam um conjunto que faz um bloco que responde aquilo que é o centro que é o centro da cidade do Maputo que é a baixa da cidade e todos os outros edifícios associados entretanto esta mesma infraestrutura que é o Museu Mafalala ela tem um condão de começar neste momento a discutir todo um processo de democratização da cultura e o acesso às artes na cidade na medida novamente em que infraestruturas culturais e infraestruturas para prática artística são inexistentes na periferia do Maputo ou se existem não tem uma qualidade aceitável em que possa-se fazer concertos exposições e outro tipo de atividades que tenham a qualidade que normalmente se pode encontrar no centro então isto acaba sendo um contraponto do museu como também sendo um equilíbrio para a realidade que se vive no país e na cidade em particular de forma também a descongestionar do centro todas as produções artísticas e culturais e acho que mais do que qualquer outra coisa é também uma forma de contribuir para que as comunidades tenham acesso às suas próprias narrativas que em larga medida são a inspiração dos artistas e estes mesmos artistas também vivem nestas periferias e que não têm lugares para apresentar o seu trabalho então a partir daquilo que a gente desenvolve vai começando a criar uma maior consciência e a fazer com que comunidades como as da Mafalala com baixos níveis de escolaridade e com um nível de analfabetismo enorme começam a ter uma outra noção e a desenvolver massa crítica sobre a sua condição não só como pessoa mas também como cidadão e dos direitos e deveres que tem dentro de um contexto municipal e dentro de uma cidade por outro lado o museu ele responde a uma estrutura comunitária em que o seu proprietário é a Associação Iverga portanto o nosso órgão máximo acaba sendo a Assembleia Geral da Associação Iverga mas temos dentro logo a seguir essa estrutura um conselho consultivo comunitário que responde e aconselha a associação particularmente o braço executivo que é o diretor e todos os outros departamentos associados ao museu como agir e que temas em alguns momentos abordar entretanto este museu é também particular na medida em que ele vai fazendo várias ações dentro da sua própria infraestrutura fiz menção à questão artística que o museu acaba tendo um palco sala de exposições mas é também um espaço que pode receber hóspedes ele tem dentro da sua infraestrutura quartos para alugar funciona como uma pensão um guest house e que é precisamente também um elemento importante para nós que é a questão da sustentabilidade de como é que nós mantemos a nossa ação viva e como é que fazemos também com que isso possa ser um elemento para para a continuidade do museu entretanto eu selecionei esta frase este parágrafo acho que caracteriza imenso aquilo que é a nossa realidade neste momento principalmente quando olhamos para a ideia do patrimônio como também um objeto museológico e nós já vimos fazendo isso a nossa primeira ação no bar da Mafalala foi precisamente o Mafalala Walking Tour que é uma visita guiada e que de certa forma mostra a Mafalala como um museu vivo e por outro lado este parágrafo ele trabalha muito com a questão da interdisciplinaridade dos museus que é de certa forma aquilo que nós neste momento vivemos e acima de tudo as novas tecnologias como a que é a informação acaba sendo também uma ferramenta importante quando pensamos no Facebook quando pensamos no Instagram no WhatsApp que são hoje ferramentas muito importantes para nós como um museu pequeno como um museu que não tem os mesmos recursos que as outras instituições têm mas que pode a partir destas ferramentas atingir vários públicos não só em Moçambique mas um pouco por todo o mundo e isto tem sido uma das ferramentas mais usadas por nós e inclusivamente uma das ferramentas que acaba criando uma maneira muito própria de ser e de estar no Museu Mafalala e tivemos durante este período do Covid-19 uma exposição inclusivamente virtual que discute um pouco essa questão portanto nós temos dentro do museu um programa de serviços educativos e que ocupa perto de 60% da nossa programação em que realizamos vários workshops workshops é o que se chama no Brasil de oficinas não é? em que os artistas são convidados a participar e deixar ficar um pouco do seu saber a partir daquilo que é a sua arte e para esses grupos e para esses movimentos dos workshops nós temos dois grupos em particular que são as crianças e que são também os jovens as crianças através de parcerias que nós temos com as escolas primárias locais que são duas que são todas as semanas recebemos esses grupos infelizmente devido à pandemia desde lá para cá paramos com isso mas temos continuado com o processo dos workshops e temos feito os workshops de artes plásticas que é uma forma não só de integrar socialmente o jovem mas é também uma formação profissional que se faz a partir do trabalho que os artistas vêm e partilham com os jovens residentes na Mafalala aqui particularmente vemos um workshop de artes plásticas em que temos o artista Marcelino Maniola a fazer uma formação em mosaico contemporâneo como é que se faz as obras de arte com mosaico e isto depois resultou num mural numa parede dentro do baio da Mafalala por outro lado temos aqui também um outro exemplo de como é que a arte e a partir da música nós vamos também fazendo aponte com o património existente no bairro da Mafalala e mantendo viva essa essa memória e aquilo que é a história do bairro da Mafalala num projeto ao qual designamos de Running from the Urb e o Running from the Urb é precisamente fugir do centro urbano e ir para a periferia de modo a também fazermos uma introspeção e percepção de quem nós somos e de onde que a gente vem e este foi um projeto feito aqui com um rapper muito famoso em Moçambique que tem um grande um grande número de seguidores que acaba sendo também um dos grandes influencers hoje para a juventude e que em 11 estações fomos explicando o que é o bairro da Mafalala e os lugares históricos existentes no bairro da Mafalala e isto depois refletiu na composição de um álbum com um conceito muito inspirado na Mafalala e o álbum dele atual tem até o título de resolução cultural e com uma música que se chama Shona Maeve portanto isto para mostrar a força que a própria que a própria música e as artes de maneira geral têm tido no bairro entretanto acho que um dos principais elementos mais importantes nesse processo artístico acaba sendo a própria infraestrutura do Museu Mafalala que é um museu que combina dois materiais em particular na sua construção um que é a madeira e zinco que é um material tradicional o outro que é o concreto o cimento e por último o vidro e o alumínio e cada um desses materiais representa precisamente o momento histórico presente o passado e o futuro o passado é representado na madeira e zinco e este passado que é também de certa forma negligenciado e hoje com toda a pressão imobiliária e econômica que a periferia de Maputo Sof este edifício acaba sendo também uma chamada de atenção para a ideia de que podemos seguir por um caminho progressista mas sem fugirmos aquilo que é a nossa raiz sem fugirmos aquilo que é a nossa identidade e daí mantermos sempre presente aquilo que marca a Mafalala que é a madeira e zinco e com isto eu termino a minha apresentação e muito obrigado fico à espera do momento das perguntas agradeço muito ao Ivan ter aceito o convite de estar aqui com a gente hoje por essa apresentação incrível que eu acho que deu um pouco do gostinho do que é Mafalala para quem está assistindo a gente e com certeza teremos também depois um debate muito interessante ao final agradeço muito muito obrigado e a próxima apresentação é Wagner Leite Viana professor da Universidade Federal de Minas Gerais que vai apresentar exercícios de curadoria educativa poéticas da intimidade por entre macroestruturas históricas e micronarrativas de si o Wagner Leite Viana como eu disse ele é professor adjunto na Escola de Belas Artes da UFMG tem experiência na área de arte e educação com ênfase em práticas de educação e processos artísticos e epistemologias educação para as relações étnico-raciais e educação ambiental desenvolve atualmente os seguintes projetos de pesquisa ascendência afro-brasilidades e autorias prática poética e educativa e poéticas da natureza inscritas nas disputas e nas negociações do retrato e do corpo afro-indígena como paisagem articulada pela memória ambiental é um prazer também estar com você aqui nessa nessa mesa Wagner e agora é com você bom dia bom dia a todas e a todos eu vou iniciar compartilhando compartilhando algumas imagens porque de forma que de forma que elas são o meu a minha base para exercitar essa fala eu começo a dizer eu sou nascido em São Paulo filho de pernambucanos pai e mãe pernambucanos de nascidos nas comunidades de Fidelão sítio Lagoa do Tanque na cidade de Capoeiras no Pernambuco ali vizinha Garanhuns eu penso muito esse meu lugar a trajetória que eu fiz na educação e fico pensando nos embates daquilo que eu vivi olhando para os embates que foram vividos por aqueles que vieram antes de mim e fico pensando muito nas palavras que se articulam no campo da arte da educação observando no trato na produção na relação com os objetos de cultura palavras como patrimônio herança legado e eu reflito muito a partir da convivência com meu avô nessa região periférica na região de São Paulo Osasco Munhoz Jardim Mutinga e no início da minha infância todos os processos que de que minha família foi produzindo na relação com o espaço nessa relação com o espaço nessa diáspora quilombola e penso muito na ideia de legado quando muitas histórias que chegaram até mim das iniciativas produzidas pelo avô de meu avô no começo do século XX ele criou uma escola na comunidade justamente porque as crianças foram impedidas de serem matriculadas na educação pública eu produzi essa eu vou apresentar alguns trabalhos que eu produzi ao longo basicamente dos últimos seis anos como esta imagem colagem digital e um trabalho que move pelo lugar da tipografia com licença Pagney nós estamos vendo só o primeiro slide mas é esse da tipografia mesmo é esse? ah tá não pode ser o mesmo problema com o Ivan não então estamos certo desculpa não por nada ler e escrever é importante ler onde não está escrito é vital pra mim essa frase ela diz muito como eu recebi de meus mais velhos essa orientação nas suas próprias trajetórias de vida recebi esta esse alerta na relação com o saber e com as instituições educativas então aqui é uma série de trabalhos de guaches que eu fiz esses tem um pouco mais de tempo na verdade esses são trabalhos de 2012 2013 em que a configuração das cadeiras na sala de aula era algo que me causava reflexões antes das aulas no momento em que essas cadeiras são ocupadas e depois essas configurações e a relação com as lousas então é uma sequência de guaches onde eu vou movendo por estes lugares pensando a ideia de crise de consciência conceito anomalia o nome dessa série é anomalias pedagógicas essa essa imagem de bonecas aqui tem a baiomi tem bonecas comuns de pano de costura bonecas de lã desculpe Wagner realmente aconteceu o mesmo problema aqui com o Ivan a gente está vendo só a tela do programa powerpoint não a tela cheia com slide e aí o que você recomenda que eu faça sair da tela cheia e tentar fazer como o Ivan e mostrar o programa inteiro isso agora a gente está vendo só a tela normal então eu vou voltar aqui só na série anomalias pedagógicas esses guachos que eu citei que é um exercício mais íntimo de um trabalho em que você fica dedicado na pintura então a pintura para mim nesse sentido ela sempre acompanhou a pintura o desenho e outras técnicas sempre acompanhou os meus momentos de reflexão de avaliação sobre o meu trabalho buscando por meio desses registros e dessas imagens refletir sobre essa condição de educador e artista e botando sempre em que lugar o meu trabalho ocupa essa imagem essa coleção de bonecas ela diz muito sobre a minha relação com acumular objetos como é que eu diria pensar os valores inscritos nesses objetos e partindo da ideia de que uma coleção ela diz muito mais sobre o colecionador do que sobre os próprios objetos então muitas vezes era assim que eu me apresentava em aula primeiro dia de aula ninguém sabe que matéria você é ninguém sabe sobre seu nome eu chegava abria uma coleção de objetos e eu propunha a partir da leitura dos objetos a gente refletir sobre o que que eles achavam que a gente iria estudar durante aquele ano que professor que disciplina eu ministravo engraçado que surgia muitas vezes assim ah filosofia história é poucas vezes eles arriscavam esse lugar da arte então é isso já me indicava um campo de entendimento do que aqueles objetos e aquelas coleções colocavam para esses estudantes e eu iniciei meu trabalho como educador em 2004 e as primeiras turmas que eu dei aula foram turmas de EJA educação jovens adultos idosos e o primeiro constrangimento que eu tive que lidar foi o constrangimento de entender que eu estava ali com pessoas que eram muito mais velhas velhas que eu elas tinham a idade dos meus pais muitos a idade dos meus avós alguns tinham a minha idade e inicialmente eu parti logo de princípio fui eu assim refletir o que eu ia ensinar primeiro porque a escrita e a educação requeria que eu fizesse um plano de trabalho que eu apresentasse eu fiquei fritando nisso uma semana antes eu não tinha dado aula para ninguém não conhecia ninguém escrevi um plano e comecei a trabalhar com esse plano de trabalho mas esse plano deu errado logo de cara e rapidamente eu percebi que eu estava reproduzindo replicando o que a universidade fez comigo apresentar uma concepção de arte sem considerar quais percepções e concepções de arte as pessoas que estavam comigo traziam quando eu passei pela universidade eu lidei com isso de uma forma procurando entender os caminhos a partir daquilo do legado que eu recebi desde que materialidades eu vou produzir materialidades muitas vezes que a gente não tem nem dinheiro para comprar que são requeridas no curso de artes visuais um tipo de papel específico um tipo de tinta específica então inicialmente eu parti a produzir e fabricar o meu próprio material investigando a produção de pigmentos minerais vegetais e outras materialidades que era a forma como eu produzi durante muito tempo na universidade foram com esses materiais que eu fazia os meus exercícios isso me garantiu um espaço aonde eu fui criando um lugar e rapidamente nessa experiência com a EJA eu percebi que era por aí então partindo desse constrangimento e de outras reflexões que eu fazia como o fato de não haver material didático não haver livros didáticos não haver imagens em abundância e de vários temas que para mim eram importantes como a história da população negra e africana a história da população africana em África e na diáspora a história das populações indígenas quer dizer a gente dispunha de pouco acesso a materiais em que eu pudesse materiais tradicionalmente considerados didáticos que eu pudesse fazer esse percurso e para mim foi um insight muito grande importante no momento em que na segunda semana de aula eu desisti do plano que eu tinha entregado na secretaria e pedi então que as pessoas relembrassem algum brinquedo que tivessem aprendido com quem e que pensasse as materialidades e as técnicas desse brinquedo e fabricasse ele trouxesse ele para a aula porque a aula ia acontecer a partir desses objetos e para mim foi um trabalho muito grato porque tantos brinquedos tantas tecnologias que foram acessadas ali foi se tornando visível legados dessa população negra dessa população indígena ali presente na produção daqueles objetos então isso aí já coloca para mim um lugar o que que vem a ser a memória ou lugares de memória quando a gente pensa os museus quando a gente pensa uma biblioteca quando a gente pensa um herbário quando a gente pensa um arboreto que seria esse jardim vivo também como um lugar de estudo e memória enfim os arquivos esses arquivos o próprio livro didático o que que vem a ser essa memória mas o que que vem a ser esse lugar de memória aonde os objetos eles se tornam não não a questão não do objeto em si mas a questão de objetos de mediação né como que eu diria objetos de em que você pudesse pensar o trânsito dos valores inscritos naqueles objetos né pelo processo educativo isso foi plenamente possível foi muito interessante porque muitos brinquedos ficaram assim numa qualidade visual a gente fez uma exposição e na época isso já pra mim era incômodo porque pra mim expor os brinquedos eu quero é que essas pessoas tenham espaço nessa exposição então a gente achou formas de apresentar os brinquedos com os textos que relatavam esses trânsitos essas mediações presentes nos objetos nesses objetos de cultura isso foi pra mim marcou a minha trajetória quer dizer logo no primeiro ano de trabalho isso marcou pra mim a forma de relacionar com coleções e esses objetos de cultura na aula de arte aqui é um exemplo de tipos de objetos que surgiram como essa pequena moenda de cana surgiram elas moenda de cana foi um objeto que apareceu e que me recorda esta imagem presente nos livros didáticos que a gente eternamente repetida e a gente para muito pouco pra refletir nesta imagem sobre o destaque que se dá aos corpos ao volume dos corpos ao próprio trabalho físico executado mas a gente para pouco pra refletir sobre essa máquina quem fazia essa máquina quem produziu essa máquina quem é o engenheiro que projetou essa máquina quem é o designer porque a gente sabe que branco no Brasil nesse sentido não produziu muita coisa foi mais um processo de apropriação que se produziu então a gente tem aqui um processo de seres inventivos seres criadores corpos pretos corpos de homens pretos criadores só que todo o processo de apropriação cultural e violência colonial quando nós olhamos uma imagem dessa a gente entende que eles são trabalhadores braçais não homens criadores pensantes aqui é uma foto de um geral que era para as galinhas de um puleiro feito numa viagem que eu fiz uma visita à casa de meu tio Antônio lá no Pernambuco lá na comunidade Fidelão Lagoa do Tanque meu tio Antônio ele é dos mais velhos da casa de minha mãe na verdade ele não é o mais velho mais velho que ele tem o tio Zé e mais velho que o tio Zé ainda tem a tia Vanilda que já está próximo dos 80 anos aqui é uma imagem que foi produzida no Brasil do século XIX numa visita a uma fazenda onde essa tecnologia das forquilhas produzindo aqui como se pode ver a cumieira dessa residência numa tecnologia dessa arquitetura dessa arquitetura africana no Brasil aqui é uma imagem também mas essa é na região Benguela essa região Conga Angola essa região central do qual muitos povos e muitos muitos valores civilizatórios dos povos dos povos Bakongo são legados hoje na cultura negra no Brasil é uma presença muito viva e eu acho interessante nessa imagem porque você tem no canto aqui no meu canto esquerdo aqui tem uma mesinha e uns caras brancos como se fossem engenheiros exploradores eles estão desenhando estão escrevendo eles estão fazendo alguma coisa planejando algo ou projetando algo no entanto eu acho muito fabuloso aqui por exemplo um xó na mão deste homem aqui um xó que é uma ferramenta de ferro uma tecnologia produzida pelo povo desta região e ele vai usando aqui para debastar tirando galhos e aqui você tem um grupo por exemplo esse grupo aqui parece que eles estão conversando sobre um processo construtivo eles estão projetando nessa nessa urgência quer dizer nessa urgência eles estão pensando algo e construindo algo construindo provavelmente um acampamento então mais uma vez aqui eu quero contrapor o que vem a ser projeto pensamento estratégico o que vem a ser criação e ação me interessa muito mais essa posição e eu me identifico muito mais nesse lugar a partir das coisas que eu tive que criar na minha trajetória com essa composição desses homens negros em pé trabalhando enquanto vão trabalhando vão pensando vão articulando o pensamento isso inclusive me conecta com os homens que me formaram meu pai era pedreiro meu pai é pedreiro né é que agora ele tem feito muito menos e essa coisa de problemas na coluna que vai chegando mas eu lembro muito desse lugar que muitas vezes meu pai ele vai pensando enquanto ele está fazendo e vai comunicando o projeto conforme a coisa vai acontecendo e assim vai se organizando ali o processo de trabalho então fico pensando muito nessa forma como homens negros tem de produzir e criar e para mim isso impactou muito a minha forma do entendimento e a construção de um pensamento conceitual nessa imagem por exemplo de uma armadilha que ela é constituída de várias partes é uma armadilha que eu aprendi na infância com um tio meu tio Cícero irmão mais velho de meu pai e que o que dá unidade a todo esse conjunto é esse elemento de tensão que você puxa aqui por exemplo nesse barbante ou nessa corda e troca e dá essa volta aqui e que vai sustentar a armadilha ao mesmo tempo vai sustentar a armadilha e vai dar sentido a ela no instante em que ela for desarmada ou ela capturar esse elemento de tensão para mim é o que coloca todo o sistema em função de uma intencionalidade coloca todo o sistema esse sistema e as partes do sistema numa intencionalidade então para mim é uma analogia do campo da criação e o campo da arte eu vou pelo tempo assim eu vou pular um pouco mas esse aqui por exemplo é um trabalho que eu fiz para os meus colegas professores registra a presença dos estudantes e ausência para aqueles que você vai tirar da escola e mandar para a prisão ou para o chão justamente no momento em que várias agendas reacionárias estavam em pauta e ainda estão em que se discutia a questão da da redução da maioridade penal isso para mim é um absurdo professores entenderem que isso é uma solução na sua grande maioria são professores brancos que pensam assim na sua grande maioria são professores que eu já ouvi mesmo em sala de aula professores dizerem fulano vai carregar pedra ele merece é carregar pedra e aí eu fico pensando assim poxa eu carreguei tanta pedra e e não compreende que esse lugar do jovem na educação quer dizer a educação ela é um monstro ela nos assusta ela nos afasta a forma como a escola está organizada como os nossos lugares de memória não estão presentes naquilo que são os lugares de memória que a escola valoriza e eu fiz uma essa página é um facsílime de uma página de diário e que eu vou citando ali uma sequência de nomes eu pego essa página eu coloquei numa das escolas que eu trabalhei em cima do livro ponto na perspectiva de transferir uma oficialidade o que é o livro ponto todo mundo que chega os funcionários os professores todo mundo chega tem que assinar o livro ponto dizendo que você chegou ali que você começou o seu dia de trabalho então transferir uma certa oficialidade dessa ação institucional para o trabalho então muitos recados muitas vezes o diretor a coordenadora quer passar um recado deixa no livro ponto então eu fiz a mesma coisa no livro ponto eu deixei enrolado num papel de seda papel de pipa vermelho ali esse esse diário observando como que meus colegas iriam tratar tratar com este objeto né e esse meu incômodo assim sobre essa captura das tecnologias e ao mesmo tempo esse lugar do genocídio quer dizer o epistemicídios e genocídios que a escola propaga e replica eu fui colecionando muitos livros que eu ia achando em cebos e tal como este dos anos 60 em 1958 ele foi publicado a data de nascimento de meu pai por exemplo ele ele trazia uma das histórias sobre a lenda do algodão é um absurdo um livro didático dizer que os selvagens estranharam o espanto dos estrangeiros do chefe dos guerreiros né mostrando o manto que o cobria ah fazemos nosso manto com essa penugem mas em nossa terra ela é tirada do pelo dos animais como é maravilhosa a vossa terra nela e a lã nasce em uma pequena árvore os visitantes antes de voltar para seu país ensinaram aos indígenas do Brasil a fazer com algodão fios alvos e fortes quer dizer não tem nem como contestar isso e dizer essa mentira deslavada sobre um processo técnico é uma tecnologia nós recuperamos isso nós ouvimos dos nossos avós das nossas avós como que se faz o fio e que desses fios se produz o que se produz nos teares são tecnologias inclusive que elas são retiradas da escola muitas vezes você trazer vamos fazer algo manual parece que você está decaindo o nível do ensino da arte porque a arte mesmo tem que falar de arte contemporânea arte mesmo você precisa falar sei lá do que de tudo isso que a gente entende que a universidade e a escola diz o que é arte agora recuperar um processo tecnológico conhecido e entender que esse processo ele tem um nome ele tem uma história ele tem um campo de invenção a partir da população negra ou indígena a gente não pode mas só que nos nossos livros didáticos como esse você vê o quanto esse processo é importante porque se não fosse assim o branco não ia querer dizer que foi ele que inventou ele não ia querer dizer que foi ele que ensinou então eu tenho esse meu embrulho no estômago na minha dificuldade de ler esse tipo de material me levou a produzir alguma série de trabalhos onde eu fui retramando um gesto muito simples que você aprende no TEAR fui retramando páginas desse livro criando dificuldades de leitura criando impactos na leitura criando interferências como se esse processo técnico manual de retramar as páginas para criar uma interferência de sentido naquelas palavras então aqui tem várias páginas várias páginas o cavalo e o burro o sabiá as garças o gato que logrou a raposa essas histórias que são o pulo da onça que também são histórias que estão presentes em várias culturas mas elas são de um valor muito importante para a comunidade negra na forma de articular entendimentos e leituras sobre o mundo bem um grande desafio para mim nessa relação com os com os arquivos muitas vezes assim muitos diretores não gostam que a gente saia da sala de aula sabe que você pegue os alunos e saia para o pátio que você pegue e dê uma volta na escola que você pegue e vá ver outras coisas agora quando você leva para a biblioteca por exemplo eles ficam mais tranquilos porque existe um ambiente de controle naquele espaço dentro da sala de aula ou de um espaço como uma biblioteca em que todo mundo tem que andar numa ordem ficar quietinho enfim tudo tem um lugar então eu fico pensando como esse lugar a sala de aula como essa arquitetura como esse espaço colonial também construído de controle pensando que o conhecimento ele circula por esse lugar e aqui é um poema que eu escrevi partindo muito da experiência de ter aprendido com os meus mais velhos a observar as espécies que surgem pelo caminho as espécies que surgem inclusive pelas calçadas espécies que são alimentícias espécies que são medicinais e que muitas vezes são chamadas de ervas daninhas como por exemplo eu vou ler um trechinhos aqui crescem nas brechas do asfalto no cantinho do passeio a brilhantina dinheirinho pilha e a microfila sorri para minha cabeça sorriso aéreo de dente de leão saúdam minha casa e meu corpo amigo da vassourinha sida rombifolha e malvastro coromadeliano outras saúdam minha riqueza como caruru amarantos vírdes saúdam minha mesa e meu bom prato a azedinha a beldruega o picão branco saúdam de saúde tanchagem aça-peixe saúdo em pé de incuidado a loz na brava quantas vezes brinquei de guerra com as sementes de mamona rícinos comunes também dedicada ao senhor dos caminhos nos ensina a andar pelo mundo até mesmo numa volta pelo quarteirão onde todo mundo só vê mato tiririca cíperos vou olhar todo o capim e perguntar o que ele é capim amargoso digitário insulares brincando de comida capim arroz equinocloa cruz gale brincando de aconchego capim colchão digitário sanguinales brincando de parecer bicho capim pé de galinha eleusine indica brincadeira clandestina daquele que segue na beira da estrada como capim que cuio penicétum clandestino verdejando e espalhando para todos os cantos seus braços vou seguindo meu passeio pela vizinhança vou seguindo meu passeio não esqueço vou para o mundo essas são espécies muitas vezes assim elas estão ali a gente se admira muitas vezes olha como nasceu ali no concreto pois é qual é o melhor lugar de guardar o conhecimento se não é na terra se não é na mata se não é na floresta então para mim muitas vezes o exercício de imaginar a ampliação de lugares pequenos lugares que se transformam em grandes florestas se dava como um refúgio em sair da sala de aula sair rodear a escola e ver a vida que estava brotando ali muitas vezes como tema para desenho para a gente observar para a gente pensar sobre inclusive esses saberes como conhecimento científico como conhecimento de medicina como tecnologias de alimentação aí hoje você vê todo mundo falando as panc plantas alimentícias convencionais mas elas são convencionais para não convencionais não convencionais para quem aqui é um outro lugar que esse lugar da coleção do acúmulo dos arquivos e de pensar iniciar o trabalho sempre olhando para essas dimensões de coleções coleções que eu trazia coleções que os estudantes individualmente traziam ou coleções aquelas que nós formávamos juntos essa é uma coleção que nós formamos juntos e eu vou passando as páginas porque ela foi crescendo conforme cada estudante trazia uma imagem assim a pergunta era o que é arte para você traga algo que você considera que seja arte e a gente já tinha apresentado que a arte não se resume ao campo das artes visuais a gente pode considerar artes visuais artes cênicas artes da performance a música o teatro a dança mas também considerar outras materialidades de circulação como meios da cultura de massa a internet a televisão então a gente fazia um pouco disso e aí as imagens que eles vão trazendo a gente foi compondo a parede foi colocando elas numa ordem de famílias por temporalidades então século 15 16 17 18 19 20 e aí vai eu vou passando um pouco rápido porque para mostrando como que a parede foi crescendo eu fiz o registro eu acho que eu vou passando até chegar numa numa que a gente pare para para comentar um pouco talvez essas últimas aqui então essa foi uma das últimas lugares que eu trabalhei no ensino médio antes de chegar na universidade então vamos lá então era muito interessante essas imagens porque pensar o que é material didático todas as nossas aulas elas eram construídas a partir desse exercício ah meu Deus desse exercício de olhar para essa parede fazendo recortes ou curadorias educativas em termos de gênero quantas mulheres autoras nós temos aqui em termos de raça qual é a origem étnica desses autores e que tipos de coisas aqui a gente entende que foge um pouco daquilo do que tradicionalmente a gente encontra no museu então para mim era muito divertido fazer isso porque naquele momento lá inicial de 17 anos atrás com a EJA em que eu fui confrontado que a grande pergunta sobre o que é o que eu vou ensinar na verdade eu acho que ela é antecedida sobre o que eu vou aprender eu acho que a pergunta que vem primeiro é o que eu vou aprender quando eu vou pensar um plano de trabalho quando eu vou pensar essa relação com grupos e com processos educativos não é o que eu vou ensinar é o que eu vou aprender aqui ela foi ganhando sempre essa dimensão de importância porque aqui por exemplo aprender tanto o que eles entendem sobre arte aprender sobre o que eles estão ouvindo que tipo de séries eles estão assistindo aprender inclusive jogos de computador eu acho que foram assim eles começavam não isso é arte sim ou aquilo então abria-se muitos campos de diálogo e que isso enriquecia o nosso o nosso ano o nosso tempo eu vou finalizando aqui só a última coisa opa aí eu vou passar rapidinho só para não deixar sem falar sobre essa imagem por exemplo então toda essa trajetória para mim essa imagem ela diz muito porque é uma imagem um logo que eu criei eu atuei como pesquisador assistente no projeto epistemologias comunitárias é desenvolvido no pós-doutorado de minha companheira Janaína Barros ela é eu atuei como assistente então desde essa parte dessa produção dessa imagem que inclusive foi minha irmã Jussara que a gente produziu junto para chegar nessa imagem ela a minha irmã é arquiteta e eu atuei também fazendo os registros fotográficos dos ateliês dos artistas que a gente visitava os registros em vídeo e os registros fotográficos nela eu pensei muito essa divisão uma divisão em quatro partes como numa encruzilhada pensando um deslocamento do processo de criação pelo tempo e espaço pensando nas horas que marcam as horas que são importantes das seis às doze às doze do dia às seis da tarde às doze da noite essa circularidade temporal e esse pensamento espacial da encruzilhada como um processo que passa o processo de criação ele passa por esses momentos essas fases pensando que uma ideia numa dimensão temporal o processo de criação passa por etapas como o nascer do dia o alcance o alcance da materidade da maturidade e o fim da arda luz deixando no mundo visível as marcas de sua movimentação no espaço da encruzilhada um campo de escolhas opções aberturas e fechamento de caminho como um processo cíclico ele submerge no invisível da escuridão plena para desfazer-se e refazer-se recolhendo novas marcas novas impressões preparando um novo nascimento então a minha participação nesse projeto ele chegou até a produção de uma exposição de arquivos de documentos nessa exposição ela então muito desse lugar da educação aparece na percepção da montagem dessa exposição então a gente expôs arquivos expôs catálogos expôs documentos vou passando e vou indo cartazes objetos que nós tínhamos na nossa própria coleção objetos que foram colecionados que os artistas também nos doaram ampliando essa coleção e eu também apresentei uma coleção de catálogos que faz parte de um projeto de extensão que é ligado à biblioteca da Escola de Belas Artes que era ampliar a quantidade de materiais de arte contemporânea negra de autores negros pensando aí catálogos de exposição pensando que a história da arte mais recente ela vai ser produzida em grande parte a partir de catálogos catálogos materiais de artista enfim então a biblioteca a gente produz essa coleção na biblioteca a biblioteca nos emprestou essa coleção para a exposição então você tem aqui um trabalho por exemplo do Ricardo Aleixo esse cartaz aqui um outro cartaz de uma ação aqui uma série de recorte de jornal e um site é um catálogo é um esse projeto epistemologias comunitárias ele tem um site um arquivo digital onde ele hospeda os resultados da pesquisa em vídeo e imagens então aqui mais uns trechos que povo é esse no começo dos anos 2000 no começo da década passada os artistas negros chegando nas galerias e o pessoal achando que bonde de gente é esse que povo é esse quer dizer perguntinha aqui estão aqui mais imagens dos catálogos aqui são algumas imagens de um processo que foi gerado a partir de uma oficina de curadoria e montagem e nessa oficina a gente levou para ela quase 500 fotografias que foram produzidas a partir dos ateliês das visitas aos ateliês dos artistas e também o acesso ao portfólio dos artistas e dessas 400 imagens a gente tinha que chegar em 120 mais ou menos a gente tinha que reduzir para poder caber no espaço de montagem então que seleção quais são os critérios de seleção quais são as sinapses entre as imagens que tipo de inteligência é movida quando a gente põe uma imagem do lado de outra imagem e uma imagem que conversa com outra então a gente começou a observar a criação de famílias de campos de categorias que são essas categorias que foram coladas na parede no fundo e a gente colocou as fotografias numa dimensão tridimensional em relação até porque para nós era muito difícil pensar que uma imagem faz parte plenamente de uma categoria sendo que ela pode conversar com todas as outras ou mais intimamente com uma então a gente pensou muito nesses diálogos nesses diálogos então aqui é uma imagem do espaço aqui da instalação das fotografias e uma vista lateral para dar indicação dessa espacialidade aqui foi no centro cultural da FMG gente essa exposição ela aconteceu em fevereiro ela foi até fevereiro de 2019 ela começou em novembro de 2019 foi até fevereiro de 2020 passando até o festival de agora eu fiquei confuso festival de inverno e de verão é porque as coisas da pandemia deu uma diferença nas épocas nos festivais mas foi até fevereiro de 2020 aqui uma página que faz parte de um material que é um DVD que traz os resultados disso onde a gente colocou as palavras autoescrita tecnologias epistemologia redes repertório trabalho performatividade performance formações saberes aprendizagem comunidades trânsito como imagens que como palavras que são campos de gravitação para as imagens conversarem mas a gente também entendia que a gente podia produzir outras palavras que pudesse ir abrindo essas redes isso foi produzido no laboratório e aí do laboratório a gente selecionou essas que estão em negrito para irem para a parede como as que as que maior dão conta de serem como se fossem cabeças de família de famílias de imagens e aqui eu só vou terminar passando rapidamente aqui as fotos que estão lá são fotos de trabalho de ateliê essa aqui da Sônia Gomes Mariana de Matos Ricardo Aleixo o bairro lá de Santa Luzia a partir da casa do Paulo Nazaré Paulo Nazaré aqui algumas estão elas estão invertidas gente eu não tive muito tempo para organizar certinho Ricardo Aleixo e aqui a Iris a senhora Iris aí no retrato Priscila Rezende Renata Felinto Janaina Wagner Janaina isso que nós produzimos juntos Rodrigo Rodrigo Marques Gil Amâncio também algumas estão repetidas então os espaços de trabalho a gente me interessa muito esse lugar sabe por exemplo essa mesa que é um espaço de trabalho do Ostaque Neves onde você vai eu vou observar em outras imagens dentro dessa mesa uma imagem que está em processo uma materialidade que está ali aqui por exemplo do Paulo Nazaré por exemplo esses produtos que ele vai colecionando então olhar nos ateliês também um pouco com essas coleções que os artistas produzem e que são coleções assim que elas vão o tempo inteiro movidas porque conforme ele vai criando ele vai tirando um elemento vai colocando outro coloca um post-it uma ideia como esse campo mesmo de um processo vivo ou aqui a própria casa da Lídia Lisboa que é tudo você entra a casa é o ateliê aqui no Joamâncio ele tem um acervo grande de DVD CD's coisas aparelhos de música de reprodução que conta muito da história da população negra o festival de arte negra em Belo Horizonte e outras ações que o artista executa e aí vai indo já estou terminando tá bom vou passando aqui aqui é na aparelha Luzia em São Paulo uma exposição que a gente foi fazer o registro de uma exposição da Renata Felinto ali aqui a Sônia Gomes no MASP no momento o Ricardo Aleixo ali com as sua biblioteca seus tipos a mesa de trabalho então assim pra mim essas mesas de trabalho elas são um lugar eu olho com muito carinho pra essas imagens Jorge dos Anjos aqui são aqui é miniaturas projetos coisas em papel que depois ele leva pra pra essa escala pública né das esculturas estátua Neves aqui uma mesa que cola aí os materiais que ele usa as imagens que ele articula o Tizumba também fez parte isso aqui era um espaço meu assim meio bagunçado mas é onde a gente vai se entendendo onde eu trabalhava em Parnaíba então ia montando as coisas ia botei aqui essa arma aqui era pra não esquecer não esquecer a urgência do trabalho e aqui o Ricardo Marques Rodrigo Marques que vai tirando ali os objetos montando pra gente coisas que estão no arquivo e enfim e por fim aqui do Antônio Manuel não ai meu Deus é tanto nome pra mim o Antônio é o Moreira que Antônio Sérgio Moreira um artista de Belo Horizonte que também tem um arquivo impressionante na casa dele de imagens de biblioteca enfim como isso comunica com a produção então gente eu espero não ter cansado não ter sido exaustivo e deixo por aqui então minha palavra e obrigado bem muito obrigada Wagner né acho que foi extremamente interessante a gente pensar essa questão no papel do artista né do artista educador também nessa reflexão sobre questões relacionadas ao patrimônio aos museus né a formação de coleções eu achei que suas reflexões aí que você traz pra gente de uma outra perspectiva né de um outro lugar também que é esse lugar do artista esse lugar do educador artista contribui muito inclusive pra gente rever questões sobre o nosso olhar eu tô falando de alguém que não é artista né sobre os mundos do patrimônio os mundos da arte esses mundos institucionais também agradeço muito acho que foi extremamente rico né aí eu peço ao Marcos pra que insira os outros participantes da mesa também aí porque agora a gente vai ir pra parte das perguntas né e aí eu vou manter aí a ordem né vou fazer perguntas pro Marcelo pro Ivan pro Wagner e aí vocês vão respondendo em sequência tá é inicialmente né eu vou fazer duas perguntas aqui pro Marcelo né a primeira da Cláudia ou a área de Castro que vai perguntar qual foi a importância do setor cultural na participação do apelo de Estocolmo em 1950 né e uma outra pergunta do Lucas Thiago que vai perguntar de todos esses processos qual foi o mais dificultoso e quais as barreiras foram encontradas durante a trajetória da criação do museu né do museu que você usou aí como estudo de caso é pro Ivan vocês só aguardem um pouquinho né é a Karina Camargos ela pergunta qual a história da edificação né do museu de Mafalala foi construído pra ser um museu ou funcionava outra coisa antes muito bonita teve um comentário também da Sara Araújo dizendo que gostou muito dos quadros no fundo né da sua apresentação né e teve uma resposta também da Cátia Felipe Felipe que o museu da Mafalala foi construído de raiz a partir da arquitetura local que foi a partir dos seus comentários né mas aí acho que a pergunta principal aí é a Karina Camargo né que vai perguntar qual a história então da edificação e aí pro professor Wagner né eu vou fazer uma pergunta também que é professor como você pensaria uma coleção coletiva colaborativa uma coleção que não pertencesse a um indivíduo ou instituição seria possível uma coleção aberta e horizontal qual plataforma também daria conta né e aí essa pergunta é do Ricardo Macedo essa pergunta que eu fiz aí pro Wagner tá então por favor Marcelo pode começar aí as respostas e também se vocês tiverem perguntas pra fazerem entre si também é esse momento aí pra vocês interagirem bom obrigado Rita obrigado pelas perguntas bom e também parabéns as apresentações acho que trazem muitas eu tenho questões também pro pro Ivan Andrew Wagner que eu vou fazer depois bom primeiro responder sobre o apelo de Estocolmo de 1950 eu não estudei assim a inserção do setor cultural no processo pra nos processos em torno do do apelo de Estocolmo agora e aliás é até um ponto que me chama atenção pra estudar e algo que que se vê muito interessante dentro das próprias origens da Unesco agora é muito claro quando você olha o histórico da Unesco até nos dias de hoje desde sua instituição é muito claro uma a forma como se desenvolve ali uma arena de discussões e embates políticos principalmente não principalmente mas muito clara durante a Guerra Fria por exemplo então se você tem quando você tem o apelo de Estocolmo por exemplo você tem vários movimentos de esquerda e também vinculados à promoção da paz etc de intelectuais de artistas pra pra digamos advogar pela pela paz mundial logicamente que você tem essa interface com a Unesco agora eu não sei propriamente e também com o Concentro Cultural não sei propriamente em que medida mas é interessante ver que na história da Unesco em vários momentos houve essa divisão que causou graves crises institucionais inclusive então por exemplo a gente fala atualmente da saída dos Estados Unidos e de Israel da da Unesco que causou graves problemas orçamentários e tudo isso vinculados às agendas do século 21 assim e também a própria vinculação da Unesco à questão palestina agora há outros processos também na história da Unesco isso não é novo há outros processos que mostram como isso se repete como esses embates se repetem e por exemplo na década de 80 também Estados Unidos Inglaterra Estados Unidos do Reagan e a Inglaterra da Tati saíram também da Unesco com argumentos que tem a ver com essa bipolaridade assim entre que é um aspecto totalmente ideologizado assim então assim não sei propriamente sobre esse envolvimento no 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 Estocolmo mas mas obviamente algo que perpassa a instituição inclusive o sentido de existência da instituição da Unesco porque foi fundada justamente para voltar a manutenção da paz a partir de ações educativas científicas culturais e e e obviamente o o apelo de Estocolmo é uma das ações mais mais é mais evidentes desse desse processo no no nas articulações internacionais então assim não sei se respondi bem mas é mas é para mim é mais uma questão do que como é resposta mesmo que é algo que eu tenho eu tenho muitas perguntas sobre esse processo também algo que deve ser interessante de ser investigado inclusive vendo a interface entre pessoas que estavam envolvidas em todos esses processos no apelo e também na construção da Unesco nas articulações para os documentos para fazer os documentos iniciais etc e outra coisa sobre as dificuldades lá do do projeto do Museu de Monte Redondo eu acho que são várias assim um dos aspectos assim é a forma como o museu responde as questões contemporâneas mesmo como não é um museu totalmente institucionalizado dentro por exemplo do aparelho do Estado de maneira a receber orçamento constante com o pessoal fixo e nem tampouco um museu vinculado a grandes grupos empresariais ou o que seja que vão manter esse capital e também não é um museu vinculado a fluxos turísticos e nem com um acervo que atraia essas dinâmicas ou seja é um museu vinculado às dinâmicas comunitárias há dificuldades que a gente percebe inclusive na maneira por exemplo como como o sistema de ensino opera hoje porque a dificuldade que a gente teve de conseguir a articulação com as escolas por exemplo que houve de fato uma dificuldade e não é uma questão simples de dizer assim mas não são tantas escolas ou não é interesse ponto não é isso a questão é que o sistema de ensino talvez vinculado ao que o Wagner chamava de ambiente controlado e voltado também para uma formação muito objetivada assim no sistema nacional de ensino e voltado para a universidade por exemplo deixa de lado questões comunitárias do entorno que são muito patentes ali e então talvez a dificuldade principal seja nesse ponto de associar aos sistemas que ficaram muito rígidos e e e fechados nessa nessa dinâmica controlada assim porque a partir do momento que a gente se aproximou das escolas por exemplo houve interesse de professores que participaram mas ao mesmo tempo houve um estranhamento sobre o projeto sobre é como é como quem diz ah isso não está no currículo sabe umas coisas assim muito muito problemáticas no sistema de ensino geral né e mas claro durante durante o processo ali do museu houve sim o envolvimento de professores e de alguns alunos só que é algo que ainda fica muito a desejar inclusive se a gente pensar que são são é o que mantém o museu né dinâmicas comunitárias não sei se eu respondi eu faço pergunta agora ou faço depois você que sabe acho que talvez essa primeira rodada eles se respondam e depois você faz as perguntas também né mas você que sabe se quiser fazer agora é tudo horizontal e vai então agora com você então para a pergunta da da Karina Camargo qual é a história da edificação do museu bom este é este é um processo que nós começamos faz seis anos foi para aí em 2015 e foi um processo mesmo liderado pela associação em que procuramos um arquiteto e a partir daquilo que era o nosso sentimento e interação com a comunidade projetamos a ideia de um edifício que refletisse o sentimento e fosse a cara da Mafalala então dali para frente foi a busca de fundos para concretizar esse esse sonho e concretizar a construção do museu Mafalala e só em 2019 é que nós fizemos a inauguração do museu como eu expliquei na apresentação a ideia do edifício é manter aquilo que é a construção tradicional e fazer uma ponte com uma arquitetura mais moderna e com aquilo que é também a evolução e a expansão dos espaços da cidade do Maputo se ontem a periferia era Mafalala hoje Mafalala é cada vez também mais o centro e a cidade vai crescendo e ela vai também se ressentindo um pouco desta pressão imobiliária portanto é mais esse o contexto que a história do museu vai surgindo e o museu é propriedade da associação Iverca e um pouco como o Marcelo explicava é também uma infraestrutura independente não tem nenhum tipo de apoio institucional público ou de corporações ou grandes empresas que nos apoiam é muito em função daquilo que a gente produz através do turismo e através de outros fundos que a gente vai buscando de parcerias e coisas possível uma coleção aberta e horizontal qual plataforma daria conta aí é uma pergunta do Ricardo Macedo olha eu acho que ela é uma pergunta é uma pergunta que tem uma resposta não tem uma resposta única então eu não conseguiria dizer responder essa pergunta é da forma como não sei se como a pessoa organizou e a resposta que espera até porque eu acredito que esse lugar dessa coleção horizontal aberta é a própria comunidade que vai decidir eu acho que é uma resposta ela é dada coletiva então a gente teria que nos organizarmos entendermos que espaço comunitário nós nos articulamos para dar a resposta eu fico pensando muito no lugar por exemplo a rua como esse lugar a rua como um lugar dinâmico então a quantidade de brinquedos por exemplo que eu aprendi na rua e aquilo tudo era um grande arquivo um grande patrimônio legados que a gente ia produzir nesses brinquedos e de repente você via o seu colega brincando com um brinquedo diferente e por sua vez ele te ensinava a fazer essa dinâmica entre ensinar e aprender eu acho que é o que garante esse lugar do objeto como mediação constante então eu não consigo imaginar uma coleção estanque parada apresentada num display museu até porque essa forma etnográfica eu vejo que o museu ele articula a partir do método e o pensamento etnográfico como o museu como muitas vezes esse lugar em que você acessa esses materiais para produzir etnologias e pensamentos sobre o outro e o papel histórico que os museus e o pensamento europeu fabricou sobre a partir da ideia de apropriação cultural eu acho que esses lugares desse museu etnográfico e a forma como eles articulam essas coleções é uma forma de apropriação por quê? porque os objetos eles vêm esvaziados e esse contexto etnográfico dá uma outra leitura para esse objeto esvaziando ele daquele sentido e a gente chega hoje ao ponto de produções europeias ou produções brancas se acharem no direito de entender que eles sabem mais sobre nós do que nós mesmos eu fico pensando essa questão por exemplo da arquitetura essa arquitetura com as forquilhas e tal e a produção das comieiras a questão da taipa nas comunidades quilombolas por exemplo meu pai nasceu numa transição histórica nas comunidades em Pernambuco onde elas estavam sendo assoladas pelo estado para deixarem de produzir aquele tipo de arquitetura porque era uma arquitetura que atraía insetos doenças como por exemplo a questão do barbeiro a doença de chagas então o estado invadia as comunidades distribuindo veneno quer dizer meu pai recorda disso meus tios também recordam desse momento distribuindo veneno pelas casas e as pessoas com sim alvenaria e aí destrói tudo em alvenaria aí anos recentes quer dizer nem 50 anos depois há muitas universidades na relação com as comunidades quilombolas elas retornam e trazendo tecnologias de construção de bioconstrução quer dizer trazendo aquilo que já nos pertence já nos pertencia ou já nos pertenceu então eu vejo muito essa dinâmica de apropriação de apropriação cultural também nessa relação da coleção então acho que a coleção ela tem sempre esse risco de você de você produzir um discurso sobre o outro um discurso sobre si do poder de si sobre o outro que eu acho que isso que é delicado a gente fez uma discussão em 2018 num curso de educação escolar quilombola onde tinha professores que atuavam na escola quilombola alguns eram quilombolas outros não eram quilombolas aquele grupo escolar decidiu a ideia de criar um museu e aí foi eu acho que eu caí eu caí mas eu voltei né a gente está te vendo Wagner não se preocupe está discutindo muito bem e os professores aquele grupo escolar ia criar um museu ah tudo bem e decidiu criar um museu e aí começou a se discutir o que vai ser apresentado nesse museu o que vai compor o acervo desse museu aí surgiu lá as panelas produzidas pela dona fininha aí eu fico pensando assim o que é a gente botou em xeque o que é mais importante as panelas ou a dona fininha e os processos tecnológicos que é do qual ela ela é herdeira isso porque ela aprendeu direto de alguém mas que por sua vez constitui um legado considerando que esse processo e essa técnica é acho que ele caiu né gente Marcelo Ivan acho que Wagner deve voltar daqui a pouco vamos esperar aí um pouco bem gente aí Wagner você tinha caído um pouco você estava falando da questão das panelas de uma senhora está me escutando e eu acho que ele caiu de vez agora vou então fazer agora mais perguntas ou então Marcelo você tem uma pergunta para o Ivan então faz alguma pergunta aí para o Ivan só para a gente sim sim é bem rapidinho Ivan é só porque aqui em Portugal tem se noticiado muito a como é que fala a transformação da antiga sede da PID que é a Polícia Política em Moçambique no Museu da Resistência contra o Colonialismo eu acho em Maputo e há articulações por exemplo como a Palala e com outras outras associações outros grupos que não sejam os institucionalizados e já no âmbito do Estado porque como você mesmo disse uma Palala tem essa articulação com vários líderes históricos e também figuras importantíssimas para o processo de descolonização e como que se dá isso nessa nesse 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 novo museu que estão falando que é algo que se repete muito aqui e eu fico muito na dúvida para saber o que de fato está acontecendo nesse ponto só um minuto deixa eu só falar com o Wagner Wagner como você caiu aí o Marcelo está fazendo uma pergunta para o Ivan aí você retoma beleza então Marcelo é assim esta questão da sede da PIDE é um assunto que já vem sendo falando há bastante tempo e é uma infraestrutura que desde que eu sou miúdo que está num estado degradado a Vila Algarve é como se chama o edifício e estou a falar de pelo menos há 35 anos que a imagem que eu tenho da Vila Algarve é um edifício em ruínas então é um espaço que todos os anos há sempre uma ideia de que vai haver uma reabilitação que vai se tornar uma infraestrutura ou da ordem dos advogados ou da associação dos antigos combatentes ou vai ser um museu ou qualquer outra coisa que tenha a ver com a memória associada a esse processo que aí esteve e esta sede da PIDE foi acima de tudo um lugar em que se praticava aí a tortura e muita gente morreu nesse espaço em função daquilo que era a sua missão e da sua relação com o movimento de libertação entretanto eu acho que é interessante este aponte que fazes porque por um lado em Moçambique há dois momentos de luta há uma luta de libertação que é a luta armada e esta luta foi desencadeada acima de tudo nas matas então foram os guerrilheiros que fizeram isso num espaço rural e depois temos uma outra luta que é a luta intelectual que é a luta feita no espaço da cidade no espaço urbano e grande parte desta luta feita no espaço urbano é precisamente a luta que se reflete na sede da PIDE e por um ou outro motivo quem tem mais poder a nível de heroicidade e de conquista é o pessoal que fez a luta armada então de certa forma há uma certa marginalização de quem contribuiu para o processo nas cidades e em muitos casos até as pessoas que contribuíram para o processo de independência estando na cidade foram foram conotados como colaboracionistas do sistema ou foram associados ao processo de traição e essas coisas todas então esse por um lado pode ser um motivo pelo qual a Vila Algarve que era a antiga sede da PIDE continua a ser um edifício marginalizado também assim como lugares como a Mafalala que não tem a mesma pujança histórica no que diz respeito a todo o processo de luta armada entretanto tem uma força muito grande no que diz respeito a construção da identidade a toda a intelectualidade a toda a ideia do ser moçambicano e os processos de resistência intelectual portanto quando pensamos na literatura de expressão portuguesa que vem da África é incontornável a menção a nomes como José Craverinha como Noé Metsouza como Rui de Noronha e tantos outros Luís Bernardo Umane etc e tantos outros que estiveram precisamente nestes lugares urbanos que são a Mafalala que são o Xamanculo que são o Xipamanim entretanto o peso que essas pessoas têm sob o ponto de vista político é muito reduzido para influenciar qualquer decisão a esse nível pelo menos essa é uma é uma leitura muito pessoal que eu tenho dos processos que estão em curso e que de certa forma também se reflete naquilo que é o meu trabalho na Mafalala na medida em que independentemente do fato de ter estas estas figuras que eu mencionei como o presidente Shissan o presidente Zamora Machel eles estiveram lá durante a sua adolescência não foi no processo exatamente de luta de libertação contudo a sua consciência política e a ideia de um Moçambique independente começa-se a forjar na Mafalala então é da Mafalala que eles já saem conscientes que há necessidade de transformar o paradigma que eles viviam na altura então há todo um um embrulhado aqui de interesses e depois é também perceber que à medida que o tempo vai passando as filiações vão mudando os interesses de cada um dos intervenientes nos processos históricos também transforma-se e muitos dos intervenientes inclusivamente continuam vivos e alguns também não têm interesse em partilhar essa realidade ou acham que não é uma história que é para ser lembrada mas o que eu acho que é extremamente importante para mim é podermos ter narrativas que são coletivas e que são fruto de um processo coletivo e não necessariamente de determinados grupos e isto para mim é que é o desafio maior que a história do país não pode ser politizada ela tem que ser uma história coletiva em que todos são participantes e tem uma palavra a dizer e tem o seu capítulo ou o seu parágrafo nessa história que deve também constar dela e acho que esse é o exercício que nós fazemos enquanto que o Museu Mafalala que é precisamente trazer estes grupos anônimos e eu penso que Mafalala em particular não é discutir estas individualidades é precisamente perceber como é que todas essas individualidades saem do mesmo sítio e acho que esse foi sempre o nosso questionamento e é tentar desconstruir esta ideia o porquê de presidentes o porquê de poetas o porquê de músicos o porquê de desportistas e todos eles de grande qualidade a nível nacional e internacional então é acho que é o conjunto é a comunidade que tem algo especial e tentar perceber isso e transmitir isso para um público mais abrangente e acaba sendo também uma forma de cidadania porque acho que é um contributo também para um capítulo da história que não está ainda documentado bem obrigado Ivan Wagner você quer aí terminar as considerações sobre a pergunta do Ricardo Macedo e acho que Wagner foi e aí talvez não sei se o Marcelo tinha uma pergunta para o Wagner aí já faz e o Wagner responde já que eu abri essas questões não, não agora peraí que eu ainda estou eu ainda estou elaborando aqui não, tudo bem então Wagner não Wagner para você finalizar eu acho que cortou na hora que você estava falando da produção de panelas dessa questão do processo de produção e da importância do processo em relação aos objetos aí para você sinalizar não, mas era isso o que é mais importante a panela ir para o museu mas como a gente considerar todos os processos educativos e de transmissão desse saber considerando a própria história de vida daquela paneleira mais velha no grupo considerando o engajamento social dos jovens naquela prática que já não havia tanto que não havia muitos aprendizes novos nisso e então o que que era importante era a pessoa ou era a panela então acredito que esse pensamento da a instituição quer dizer a instituição é a pessoa atravessada por todos esses processos heranças e legados e então é a ideia de então não é vazio pensar que os mais velhos são bibliotecas vivas né qual é o melhor lugar fico pensando a formação dos jardins botânicos ao longo do mundo e toda a empreitada colonial envolvida na produção por exemplo dos jardins botânicos espécies de vários lugares reunidas lugares de estudo o que que é mais interessante eu investir na produção de jardins botânicos ou entender que existe um lugar ser preservado que a mata deve ser preservada que são esses lugares que a preservação deve se dar por que que eu tenho que reunir deslocar essas espécies é para produzir uma coleção que significa agenciar um lugar de poder sobre essas coleções eu não não sou contra a construção de jardins e nem de museus não é nada disso é só tensionando este lugar eu acredito que um museu descolado de processo educativo para mim ele vai incorrer ele vai reproduzir um modelo colonial inevitavelmente na sua forma ele vai produzir discursos que se tornarão opressores sobre mesmo que seja um museu que tenha ah não um tema deste museu é história da população negra e você enche de objetos ali mas e as pessoas como que essas dinâmicas civilizatórias elas operam no presente como elas operam tanto no sentido de da educação para o futuro eu acredito que eu acredito que é isso acho que eu não consigo ver aí um museu como um lugar fechado ou a memória como o único o museu como um lugar privilegiado da memória eu acho que o lugar privilegiado da memória é cada pessoa e é nesse sentido que então preservar as vidas quer dizer a gente vai para um limite no final a gente vai para um limite que a gente vê a barbárie que tem acontecido o desprezo nesse momento pandêmico sobre a morte de idosos e eu acredito que é isso faz parte é a bola do mundo girando nessa mesma direção genocida epistemicida acho muito interessante Wagner isso que você está falando pensando inclusive nessas bem novas não tão novas definições em relação ao patrimônio mas que já tem algumas décadas quando se começou a pensar sobre questões relacionadas ao patrimônio material inclusive no campo dos organismos internacionais e que tem a ver com essa questão dos processos das memórias como que essas memórias são passadas na verdade a gente tem uma virada epistemológica também por exemplo no campo que é o campo da história que é a própria consideração dos relatos orais como sendo fundamentais na constituição desse saber como que a valorização só do documento escrito eu acho que aí dialoga muito inclusive com a sua primeira obra que você apresentou que eu até achei interessantíssimo ler e escrever é importante ler onde não está escrito é vital então aí acho que é é fundamental isso né a gente pensar esse esse lugar esse outro lugar que não está nesse lugar do documento agradeço muito também a sua resposta eu acho que serve para a gente pensar muitas questões eu gosto muito dessa prática que a prática que está aqui nessa mesa que essa prática é interdisciplinar eu vou fazer agora mais uma rodada de perguntas e aí se vocês quiserem fazer perguntas entre vocês também né aí sintam-se à vontade bem Marcelo eu vou fazer uma pergunta que é uma pergunta pequena mas que eu acho que dá muito pano para a manga né que é a da Francisca Paula Martins que ela pergunta o seguinte quais foram os impactos positivos e negativos da ação de vocês lá no museu né acho que aí tem muito pano para a manga aí para você falar bem para o Ivan eu vou até fazer um número maior de questões mas que eu acho são questões que comunicam entre si né o Cristiano dos Santos ele perguntou né e aí dialoga com a questão da Karina Camargos e aí se o Ivan quiser eu explico um pouco sobre esse contexto do Museu de Inhotim né porque aí o Cristiano dos Santos pergunta em que o Museu de Inhotim contribui socialmente para a comunidade de Brumadinho pois a cidade é pobre e a Karina Camargos pergunta qual a semelhança entre o Mafalala e o Inhotim na contribuição da sociedade vi um vídeo de crianças brincando na porta do museu como são os programas e ações educativos né para elas no dia a dia e eu acho que essa questão né do Inhotim e do Mafalala e sou eu Rita dizendo né é porque o Inhotim ele nasce a partir de um colecionador privado né ele não tem uma relação orgânica com a comunidade que é muito diferente da proposta do Mafalala né e eu acho que aí é pensar essa relação do museu com a comunidade né a importância de ser um museu que nasce dos anseios também de uma parte grande da comunidade né e que Inhotim não sei se o Ivan conhece você conhece Ivan não ou já viu já ouviu falar né é um museu na verdade é um museu de arte contemporânea que na verdade ele é muito deslocado da comunidade onde ele está inserido que é Brumadinho né porque ele nasce a partir de um colecionador né de obras de arte e aí essa aproximação com a comunidade fica muito eu acho que talvez você falar um pouco sobre essa questão dos museus comunitários né o que significa isso efetivamente eu acho que aí vale a pena para fazer um contraponto a esse outro tipo de museu né que é o museu lá representado por Inhotim é tá e aí qualquer coisa se você tiver dúvida também aí você me pergunta né é uma outra questão que eu acho também que pensa né que dialoga com isso é a questão da gentrificação que a Priscila Torres pergunta né acredito que a mudança do pensamento social perpassa para além da política pública né e aí ela faz a pergunta anterior que é o seguinte a gentrificação pode ser parada por políticas públicas sociais também né que aí é pensando também nesse ator que é esse ator do Estado né dentro dessa dessa constituição também do né das relações entre esses diversos agentes aí e finalmente para o Wagner né Wagner deixa eu ver aqui né acho que tem algumas perguntas né acho que a Júlia Zusa ela ela faz uma observação interessante sobre a sua apresentação que ela diz o seguinte queria frisar que essas iniciativas são artísticas em primeiro lugar o poder político acaba focando só para o social como se esses projetos também não fossem estéticos né e aí ela fala da necessidade de descolonizar a arte também e aí tem uma pergunta do Cristiano dos Santos que é aquele ó desculpa não essa aqui é para o Ivan tá então é uma pergunta que é para o Ivan é como os museus podem incentivar a aprendizagem através do lúdico né que tem a ver com esse processo educativo estava aqui no bloco errado desculpa aí né e aí então para o Wagner acho que aí a questão novamente né uma questão da Andrea Vanin é uma observação dela que ela disse que para mim foi ótimo estou com mais ideias para as turmas inclusive as de EJA né que acho muito interessante foi a partir dessa experiência que o Wagner colocou aqui eu também tenho disciplina de turismo e educação ambiental e trabalhamos juntos né de forma interdisciplinar e aí a Juliana Sart ela pergunta para o Wagner o processo de curadoria compartilhada se mostra mais abrangente e eficiente do que o processo usual ou isso vai depender do projeto em questão né e pensar essa questão da experiência de vocês na curadoria compartilhada né então gente aí agora é com vocês Marcelo Ivan e vai eu começo então ok bom primeiro que essa essa pergunta sobre impactos é uma pergunta muito é muito aberta né porque e justamente por isso que você diz mesmo que está muito pano para a manga porque é uma situação muito de é uma questão muito difícil isso medir impactos de um projeto ainda mais quando o que a gente aborda é muito qualitativo então é muitas vezes se espera uma uma abordagem muito metrificada que é o problema muitas vezes das políticas públicas que inclusive e vira vira um ciclo vicioso na verdade né porque essa métrica vai justificar novos investimentos etc mas isso é outra outra discussão agora sobre os impactos que a gente percebeu no projeto desenvolvido Monte Redondo tá acho que só é possível observar os impactos de muito curto prazo né porque é um projeto recente então não dá ainda para avaliar de que maneira isso está isso gerou novas dinâmicas etc em Monte Redondo por outro lado só durante o processo observar a a a a a presença no museu das diferentes associações que foram por volta de 20 associações que tiveram que participaram do projeto e de fato reuniram no museu com a gente também de maneira a articular suas ações isso já já mostra um impacto né de que não só dessa associação estar ali presente mas também de encontrar com outras associações ou seja aí nessa nessa perspectiva de museu comunitário museu social que está muito associada ao Museu Fórum também dos anos 70 isso já é por si uma uma medida de impacto né porque só de de possibilitar que esse tipo de de encontro ocorra já já é uma 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 perspectiva muito positiva e a gente percebeu isso nessa nessa foi muito interessante e por outro lado houve assim por exemplo alguns pontos específicos que a gente algumas ações específicas que a gente desenvolveu por exemplo uma caminhada de conscientização que foi idealizada a partir das reuniões essa conscientização no sentido de violência no trânsito por exemplo que aparentemente não tem nada a ver com o museu mas tem a ver com as dinâmicas contemporâneas e comunitárias ali ou seja se o museu está está numa área que tem difícil acesso a pé e próximo ao cruzamento de duas rodovias só de ter essa dificuldade de acesso numa vila pequena já é uma questão para se colocar então a partir do momento que você faz uma mobilização para uma caminhada para para justamente chamar atenção sobre o problema da acessibilidade já é uma isso já por si já é um impacto agora claro que outro outro ponto é ver de que forma isso vai gerar discussões e influências nas políticas públicas por exemplo mas é algo que a gente perde controle também porque a gente faz ações muito isoladas pequenas e agora por outro lado há um ponto que eu acho que era talvez seja o desejo mesmo desses projetos comunitários e é algo que a gente tem encontrado em diversas ações dificuldades é a articulação como eu já falei com os sistemas de ensino ou seja como entrar como furar essa bolha que se gerou em cima dos sistemas de ensino rígidos no sentido de formar uma área e levar as pessoas para a universidade ou para o ensino técnico muito complicado em termos de avaliação do projeto eu acho que os impactos perceptíveis estão nessas reuniões e nessas trocas observadas e nas próprias articulações entre as associações o impacto desejado que eu acho que é algo que deve ser trabalhado para outros projetos e junto e numa perspectiva transsetorial também chamando gente da educação é justamente essa maneira de furar essas bolhas e aliás é algo que até já emendo como uma pergunta para o Wagner também depois nesse sentido como aproximar essas perspectivas contra-hegemônicas ou que estão associadas a outros sistemas de conhecimento a outros patrimônios e a outras interpretações sobre a cultura desses sistemas educativos que em muitas ocasiões tem criado uma rigidez frente a processos comunitários ou seja como se fosse qual a maneira de furar essa bolha isso é uma questão também que acho que é difícil eu não tenho esse trânsito todo pela área de educação para saber debater mais é uma questão que eu coloco justamente porque eu estou mais vinculado à área cultural políticas públicas etc só que estão sempre em diálogo enfim não sei se respondi mas acho que é isso sim Ivan e depois o Wagner responde as perguntas feitas pela audiência e pelo Marcelo também ok 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 bom eu acho que são perguntas muito profundas e que acima de tudo carecem de um pouco de contextualização eu tentei durante a apresentação mostrar um pouco aquilo que era mas eu queria agora fazer uma partilha do mapa da cidade de Maputo para ajudar numa contextualização melhor e uma ideia do que é a Mafalala como é que a Mafalala está inserida né então não sei se conseguem ver o mapa aí Rita ainda não Ivan agora sim está chegando estamos conseguindo ver então este é o mapa da cidade de Maputo consegue o cursor do meu mouse está está também visível no ecrã está dando para ver ok então se prestam atenção a cidade de Maputo ela tem aqui um arco tem o mouse a acompanhar o arco né este arco é um arco que separa a cidade em duas partes né e a cidade tem um cunho colonial Maputo é uma cidade portuária e que o seu desenvolvimento econômico e urbano está muito associado ao porto e aos caminhos de ferro que se pode ver aqui todas as linhas de caminho de ferro que abasteciam as minas de ouro na África do Sul em Joanesburgo então também há uma uma herança colonial muito forte associada à cidade e a relação com Joanesburgo também influencia muito a forma como esta cidade se desenvolveu né e isso reflete-se inclusivamente no plano urbano de Maputo que fingiu-se na criação de dois espaços dentro do território onde temos este arco a servir de fronteira entre os dois espaços o primeiro é o espaço cá embaixo que vê-se um arruamento e uma parcela de terreno muito bem feita um traçado ortogonal aqui em toda esta área e esta área é que é o centro urbano da cidade de Maputo é a cidade de pedra é aqui onde vive a elite vive a elite colonial e por outro lado temos a Mafalala e a Mafalala é este lugar aqui também anexo aqui a linha divisória temos a Mafalala do lado do lado de cá e se prestam atenção todos os edifícios que vão para além do arco são espaços que não têm o mesmo nível de parcelamento então no bairro da Mafalala por exemplo temos uma duas três e quatro ruas talvez cinco contando com esta também então isto apenas para dar uma ideia de como é que a cidade se constrói e esta divisão da cidade era uma divisão também que estava acente à questão racial onde temos por um lado uma cidade muito bem organizada que é maioritariamente branca e do outro lado na Mafalala temos uma cidade negra e estes processos eles continuaram até o momento em que se dá independência e se faz uma nova uma nova redistribuição de espaço que é livre desta questão racial e que é livre destas nuances mais de origem colonial e de apartheid e isso contribui para que haja uma ideia diferente do conceito do que é bom do conceito do que é cidade então inclusivamente se voltarmos ao mapa vemos que a Mafalala não está muito longe do centro urbano do centro da elite pode-se fazer uma distância a pé sem nenhum problema mas psicologicamente este impacto de que cidade é aquele outro lugar é onde vive a elite está ainda presente nesse espaço embora a dinâmica social e econômica neste momento em Maputo seja diferente que já não coloca a Mafalala como periferia isto ainda continua a ser uma realidade portanto há ainda um fantasma colonial que está presente nas pessoas e estamos a falar de uma independência que tem 45 anos portanto é um paradigma difícil de quebrar em quem viveu durante metade da sua vida uma experiência dessas a minha avó por exemplo toda a sua vida adulta foi passada consciente desta situação que não pode atravessar esta fronteira porque ali já não é um espaço que ela tem direito a frequentar ou se frequenta é para um aspecto específico uma questão pontual então estamos a falar de muita gente nesta sociedade que viveu esse impacto que viveu esse estigma e que isso continua presente até hoje e são pessoas com estas idades que viveram essas experiências que estão a governar que estão em lugares de decisão e que continuam ainda com um efeito psicológico muito grande de colonização em que toda a ideia do que é africano do que é moçambicano dos espaços onde os africanos viviam não são lugares de valorização não são lugares para ser entendido como patrimônio também e aí acho que é um pouco o discurso que o Wagner traz que como é que isto psicologicamente também impacta ao africano e impacta ao moçambicano e que entendimento é que nós acabamos tendo do que é patrimônio ou não porque se olharmos para esta infraestrutura ou para este território que é Amafalal é um território desprovido de todo tipo de serviços e pensar a ideia de um museu pensar a ideia de uma galeria pensar a ideia de uma sala de espetáculos é algo pronto fantasioso num contexto de colonização então fazendo um adiantamento para o momento atual infelizmente continuamos a ter cenários em que quem decide quem está a implementar políticas públicas para a cultura continua com uma imagem de cultura acontece no outro lado num espaço da elite então o exercício de construção de um museu num espaço como o da Amafalala acaba sendo também um exercício de desconstrução e de descolonização daquilo que é o entendimento de patrimônio e de que em que lugares em que territórios esse patrimônio pode ser valorizado e que história isso acaba tendo impacto e acaba sendo também um elemento de identidade para a própria comunidade então por si só este exercício de fazer um investimento numa estrutura como um museu e um museu do tipo que é na Amafalala acaba sendo no meu entender já uma contribuição para conferir um pouco de autoestima sentido de orgulho e apropriação da sua própria narrativa a esta comunidade que é a Amafalala acho que este seria logo a partida a primeira contribuição que se faz conferir alguma dignidade e mostrar às pessoas desses lugares que a sua história é uma história que sim merece ser contada e acho que é interessante este exercício das pessoas estarem autoconscientes daquilo que são e terem noção de que por serem o que são são melhores são cidadãos melhores e aí já lhes põe numa conversa ao mesmo nível com qualquer outro representante político ou com município ou com qualquer outra instituição a nível governamental então nós temos este posicionamento e temos feito um trabalho muito grande de lobby e de advocacia no sentido de garantir que a história da Amafalala faça parte da história da cidade de Maputo até 10, 15, 20 anos atrás sempre que mencionávamos património em Maputo singíamos exclusivamente a parte da elite a parte do cimento que é a baixa da cidade estou a falar de monumentos como uma fortaleza do século 17 ou do século 18 estou a falar de uma estação de caminhos de ferro também do século 17 quer dizer símbolos de uma presença europeia e algo que não justificava efetivamente a presença africana e a participação africana em todos esses processos eu acho que não só focando na Amafalala mas focando um pouco em todo o país sob o ponto de vista de discussão de patrimônio cultural em Moçambique temos muito uma associação colonial se falamos na ilha de Moçambique falamos por exemplo em Luís de Camões falamos um pouco por todos esses monumentos estamos sempre a associar a Luís de Camões e Vasco da Gama e há muito pouco daquilo que é africano então eu queria só dizer em primeiro lugar que essa é uma contribuição muito grande para a comunidade e não só para a comunidade mas para a forma como o olhar sobre o patrimônio no país é feito por outro lado nós partimos de um background de turismo e sempre olhamos para o elemento do patrimônio cultural como um elemento também com potencial econômico a se explorar precisamente devido a atividade turística e em função disso olhando para aquilo que é a fragilidade novamente da mesma comunidade falta de emprego falta de formação e inclusivamente desafios muito grandes a nível do saneamento a atividade turística que a gente desenvolve procura colocar na sua cadeia de valor estes grupos que estão fragilizados não é? Então temos por exemplo na nossa rota turística uma escola primária que ela se beneficia das ações que a gente faz e esta escola primária também é um lugar de patrimônio é um lugar que foi construído no contexto da psicossocial o Marcelo se conhece se está em Portugal de certeza deve ter ouvido falar na psicossocial foi um movimento na década de 60 criado precisamente para amenizar a presença a presença colonial portuguesa nas colónias e é curiosamente durante esse período da psicossocial que aparecem figuras desportivas como Eusébio e tantos outros que vão também para dentro desse discurso dizer que Portugal não está a colonizar mas que tem uma relação muito boa e amistosa com as colónias não é? E as colónias deixam de ser colónias e passam a ser províncias ultramarinas portanto esse exercício da psicossocial também teve o seu efeito que foi a construção de escolas nos espaços como da Mafalala mas pronto as escolas estão num nível de degradação muito grande e o exercício do turismo ajuda a manter e a fazer com que essas escolas melhorem o seu o seu o seu o seu performance não é? Associado a tudo isso também grupos de mulheres que praticam algumas manifestações culturais que se associam ao nosso ao nosso trabalho e eu partilhei alguns links aqui com 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 organização do seminário que se pode ver inclusivamente alguns vídeos dessas ações tanto na escola como também com alguns grupos femininos que fazem parte desta rota turística que apesar de estar nesta vertente econômica e comercial também tem um elemento muito importante aí de preservação porque são práticas que se não fossem olhadas com alguma atenção perdiam o interesse e acabavam caindo no desuso e depois ninguém se lembrava de como é que são feitas essas manifestações culturais então esses são alguns elementos que eu acho que tem a ver com a contribuição do nosso do nosso trabalho para além do facto de estarmos a empregar guias de turismo que fazem essas rotas e que acompanham os visitantes na Mafalá por outro lado o próprio edifício em si ele discute novamente isto que é o espaço o território se este território antes não era visto como cidade e hoje a cidade de Maputo já ocupa uma área maior e engola a periferia e começa-se também a ter um um impacto muito grande da imobiliária nesse espaço e as imobiliárias estão interessadas em terreno de qualidade e próximos aos centros urbanos para construir arranha-céus e outro tipo de infraestrutura e que não tem nenhum respeito para aquilo que é o tecido social da mesma comunidade nem pelo patrimônio que está aí presente ou os lugares históricos presentes nesse lugar entretanto nós também sentimos que este mesmo espaço que é o espaço da Mafalá tem um desafio muito grande na melhoria da qualidade da infraestrutura principalmente quando falamos no saneamento quando falamos nas treinagens sistemas de esgoto e todos esses elementos associados ao saneamento do meio e um bem-estar ambiental para quem for viver nesse território mas defendemos que esta intervenção seja feita consciente daquilo que é a realidade cultural e o tecido social do mesmo espaço se por um lado há uma gentrificação negativa nós defendemos sim uma gentrificação mas uma gentrificação positiva e que esta gentrificação positiva ela continue a manter sob o ponto de vista da arquitetura aquilo que são os traços identitários da comunidade aquilo que é a característica dos materiais de construção porque há efetivamente motivos para a escolha de determinados materiais quer seja sob o ponto de vista de um background étnico de cultura de pessoas que vêm de determinadas regiões do país que têm a sua prática de construção de um determinado jeito ou outros povos que têm determinadas outras práticas e por aí fora então todos esses elementos podem ser combinados sim e podem manter viva esta ideia da memória do espaço e daquilo que o espaço representava e o museu é precisamente um exercício nesse sentido e houve uma participante que fala de ter visto algumas crianças a brincarem no espaço do museu e esse é precisamente um espaço que nós chamamos Barasa que se chama Barasa e Barasa é uma expressão Swahili que quer dizer ponto de encontro que quer dizer lugar de convívio que quer dizer uma sede inclusivamente e as Barasas são comuns na costa Swahili na costa oriental da África é comum encontrar as casas com Barasa em Zanzibar em Mombasa ou mesmo na ilha de Moçambique e se nota isso muito nos bairros periféricos em que a questão do espaço quando a gente vai arranjar o nosso quintal há sempre uma tendência em ocuparmos mais espaço e assim vão surgindo também os becos e os caminhos estreitos o museu faz o contrário o museu cede o seu terreno de modo a que a comunidade também possa usufruir desse espaço e isto é também no sentido de perceber como é que as periferias sob o ponto de vista de urbanização estão feitas não tem espaços públicos as periferias é muito difícil encontrar um parque infantil é muito difícil encontrar um jardim ou um lugar onde alguém pode se sentar e conversar nas periferias e o que nós fizemos a partir do museu foi consciente dessa realidade da comunidade e do território que a gente está a trabalhar contribuir para que a mesma possa usufruir dessa maneira do próprio edifício do museu mas não seja um convite para a própria comunidade se apropriar do museu e sentir-se também integrada em todo o processo porque eu não me canso de dizer que a Mafalala é um museu vivo aquele espaço aquela infraestrutura que nós temos ali é apenas a cereja no topo do bolo tudo acontece na rua nos movimentos que a gente vê no dia a dia da própria comunidade e para 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 concluir como o museu pode ser um lugar de aprendizagem também através do lúdico acho que tudo que nós fazemos é mesmo a partir do lúdico acho que a Mafalala ela tem tem no seu ADN esta componente artística muito forte e nós procuramos sempre enaltecer a arte que está presente nesse lugar quer seja através da música das artes plásticas da dança ou da gastronomia ou ainda da poesia nós procuramos trazer ao de cima todos esses elementos e incluir quer sejam as crianças quer sejam os adultos ou os jovens nesses processos de modo que as pessoas possam perceber efetivamente o que é que nós estamos a falar e isso tem um impacto e uma repercussão muito grande porque provoca inclusão social faz com que o ambiente o meio ambiente em que as pessoas estão inseridas seja mais limpo seja mais mais organizado faz inclusivamente com que a imagem do lugar melhore e a forma como a imprensa passa as notícias passa a ser diferente faz inclusivamente com que o orgulho e o sentido de pertença de quem vive na Mafalada também seja cada vez melhor e isto começa a trazer um movimento diferente e começa também a fazer uma pressão maior para aquilo que são as instituições públicas olharem para estes lugares entretanto eu acho que é importante aqui falar das instituições públicas porque em Moçambique de uma maneira geral um manifesto político de um candidato quer seja a presidência da república ou 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 um município que seria uma prefeitura usando uma expressão brasileira geralmente no seu manifesto não há uma componente para a cultura ou se existe é um parágrafo com duas ou três linhas e que não espera nem reflete aquilo que são os anseios e as necessidades das comunidades e das pessoas que vão estar a ser governadas por essa pessoa portanto há aqui toda uma série de fatores que a gente desenvolve que procura principalmente por matar esses vazios no que diz respeito a Mafalala e fazer do museu um lugar que potencializa todo o patrimônio cultural da Mafalala e o potencializar passa exatamente por também interpretar que eu acho que a interpretação é um elemento muito importante deste exercício não basta só dizer que este lugar tem história mas tem que saber dizer por que tem essa história e por que é importante valorizar também a mesma história e o museu o que acaba fazendo é precisamente isso e acho que essa é a grande contribuição porque consciencializa todos os intervenientes e os stakeholders envolvidos nesse processo acho que assim respondi pelo menos as três as três perguntas muito boa sua apresentação aí nessa nessa resposta sabe acho que esclareceu muita coisa para quem não conhece né Maputo e para entender esse lugar de Mafalala e das ações da Iverca né do próprio museu de Mafalala junto à comunidade né acho que isso aí é fundamental bem Wagner né agora aí é você assim eu eu mantenho a câmera fechada porque eu tenho eu tenho conseguido acompanhar os colegas na internet dá conta disso aí eu boto a câmera e então eu vou manter ela fechada eu não consegui ouvir eu não consegui ouvir tudo o que o Marcelo estava falando Marcelo pode repetir aí ah o que ele estava falando ou a pergunta que ele fez é ele fez uma pergunta fez então repete a pergunta Marcelo por favor repito e só com com adendo que é uma enfim uma experiência também que eu lembrei que talvez até traga uma contribuição para esse debate é bom a pergunta tem a ver com as estratégias as maneiras de 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 furar esses sistemas muitas vezes rígidos da da educação das escolas dos sistemas escolares mesmo é muito com base nos sistemas curriculares por exemplo com uma com com foco muito na formação e nas profissões assim né digamos assim e porque eu só trago um exemplo que eu acho que é que é interessante diz muito sobre esse debate é no ano acho que foi 2018 eu participei de um projeto com a Unesco que era a identificação de 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 boas práticas ou de projetos de desenvolvimento de iniciativas de valorização do patrimônio imaterial nas escolas só que o que eles buscavam era muito a relação curricular ou seja não era o patrimônio dentro de por exemplo significações ou interpretações locais mas era o patrimônio instrumentalizado para o ensino das disciplinas por exemplo então eles queriam práticas por exemplo jogos tradicionais que permitissem ajudar no ensino da física sabe umas coisas assim ou então não sei determinadas festas e celebrações que ajudassem a compreender a história ou seja mas era tudo muito muito vinculado a uma a um resultado assim de aprendizado muito muito específico e baseado nos sistemas curriculares só que cada vez mais a gente vê que o desafio talvez seja também de alguma forma furar um pouco e abrir mais esses sistemas curriculares no sentido de uma abordagem mais ampla isso essa não é uma discussão nova essa é uma discussão muito que tem muito tempo até e a gente pode pegar muitas referências de Paulo Freire etc só que como que a gente faz isso sabe porque e vendo por exemplo que todos todos não mas muitos trabalhos quando associados a políticas públicas são instrumentalizados para o ensino que é que é quase que de repetição mais do que de reflexão sabe como que a gente trabalha isso porque porque não sei talvez os sistemas de ensino estejam cada vez mais rígidos nesse sistema ainda que haja uma abordagem geral que a gente discuta nas academias que a gente se aproxime de práticas comunitárias só que o que a gente vê no sistema de ensino é ainda muito rígido não sei posso estar equivocado em algumas colocações mas é a maneira como tenho percebido também nas experiências que eu venho trabalhando então como que você lida com essas questões também certo eu acho que a escola ela é uma ela é uma contraparte desse projeto colonial assim como os museus e a e a e a metodologia etnográfica e quando eu penso em educação quando eu falo educação eu não penso só as práticas escolarizadas eu acho que a escolarização ela ela caminhou como um projeto que reforça o domínio colonial como eu apresentei o livro aquele da infância brasileira quer dizer e aí eu tenho uma coleção desses materiais então a escola desempenhou esse lugar então quando eu recobro aquela aquela sentença ler e escrever é importante ler onde não está escrito é vital que é uma tradução minha de coisas que eu fui entendendo ouvindo ler e escrever é melhor ler onde não está escrito é melhor diz muito sobre o o meu entusiasmo quando eu aprendi a ler e escrever e a própria ideia de que você como que você está articulando o mundo pela palavra escrita e aí o mais velho e fala é você está escrevendo está lendo e aonde não está escrito como que é como que é essa que eu acho que isso parte de uma percepção de educação não escolarizada não botar todas as fichas na escola nesse modelo de escola na forma de escola eu acho que a gente se tornou refém de dessa divisão dessa segmentação que um lugar é para isso outro lugar é para aquilo de que o museu é um lugar privilegiado de memória a escola é um lugar de aprendizagem quer dizer e aí por aí vai como se como se por exemplo comunidades religiosas não fossem espaços de aprendizagem e também espaços de memória é e na minha concepção lugares privilegiados até porque eu fico pensando nessa lógica epistêmica branco-cêntrica se dependesse dessa lógica de lidar com a memória e a patrimonialização e tudo isso não teria chegado nada para mim de um legado que está relacionado a muitas pessoas antes a muitos territórios pensando todo esse processo diaspórico então eu não investi todas as fichas eu fico pensando então é nesse por isso esse lugar da cultura imaterial desse pensamento né da oralidade para mim ele é muito caro porque existe a ideia de que ele é frágil né no entanto é ele que garante a memória e a existência de comunidades negras que no século 21 ainda conseguem articular formas de ser desse pensamento africano na diáspora então não tem nenhuma fragilidade aí é eu acredito que essa dimensão humana desse lugar privilegiado da memória à pessoa é que é que é o grande o grande entrave para as instituições porque as instituições elas querem elas querem classificar elas querem pesar como é que eu diria elas querem medir depositar elas querem transferir valores nos objetos nos objetos no entanto elas desprezam são formas que desprezam as formas de vida né então eu acredito que a descolonizar a escola como alguém colocou descolonizar a arte por exemplo eu fico pensando muito no que o nego bispo traz nego bispo do comunidade do saco do cortume no Piauí e ele fala muito sobre contracolonizar porque instituições que colonizaram elas não vão elas não vão contribuir nesse processo de emancipação eu acho que a escola vai contribuir muito pouco e eu acho que os museus vão contribuir muito pouco nessa forma como eles estão configurados eles vão permanecer replicando agora qual seria essas instituições contracolonizadoras quais são as instituições que a população negra no Brasil ela articulou e que deu conta de transmissão de processos educativos que deu conta de transmissão de tecnologias espirituais que deu conta de transmissão de tecnologias de construção e de organização e gerenciamento da vida não foram essas então eu fico pensando a própria arte também como esse lugar de colonização porque na forma que ela quando nos apresenta o que é arte o que não é e aí por sua vez o que é arte isso merece ser patrimonializado e aquilo que ela não considera não arte não faz parte desse lugar e na verdade é possível a gente transitar e pensar concepções de arte diversas então descolonizar a arte descolonizar a escola eu não sei assim eu trabalhei em escola pública assim educação básica 13 anos assim eu estava quase no ponto de desistir de pensar de confiar que a instituição sabe a gente vai perdendo a crença na instituição porque a cada ano você inicia tudo de novo e você não tem apoio governamental essa concepção curricular essa ideia do currículo eu acho que o currículo como um espaço de poder é assim que a escola se organiza na sua permanência de um pensamento colonial o currículo como um espaço de poder mas eu acho que se entender e aí eu acho que quem traz essa discussão é uma discussão sobre a ideia de currículo oculto porque o currículo importante também é aquele que é ensinado e declarado que vai ser ensinado mas também o currículo que está presente na própria forma espacial da arquitetura escolar o currículo que está presente na própria postura que os educadores ocupam se posicionam eu acho eu acho que isso é um currículo eu estou dizendo isso porque durante muito tempo eu ouvi muitas críticas de que eu não tinha postura de professor eu ouvi falar de diretores e aí muitas vezes me cabia responder desculpa mas você também não constrói uma postura de uma escola que me interessa o que é a postura de um professor então existe um lugar branco-cêntrico que coloca o que é o dono do saber o que é o professor então a performance do professor eu vejo também como um currículo também faz parte do currículo essa performance porque a performance eu acredito a performance e a performatividade elas estão mais ligadas com esse aspecto da oralidade então é da oralidade que é transmitida no gesto transmitida na voz transmitida na corporalidade então eu fico pensando eu penso muito como professor mesmo tentando entender nessas minhas performances nas performances que eu recebo é o que que o que que elas replicam lugares de opressão coloniais ou o que que elas é apresentam pra mim é formas legados de é de formas de articular o saber contra hegemônicas vamos dizer assim mas eu eu não acredito que eu acredito que as instituições por exemplo o problema é a hierarquia que se coloca entre elas existe uma hierarquia do museu em relação à escola por exemplo existe uma hierarquia até muitas vezes entre o educador do museu e o educador na escola existe uma hierarquia entre o artista e o professor de arte por exemplo então eu acredito que é eu acho que é um pouco por aí assim obrigada Wagner bem gente nós já passamos aqui meia hora né do do término aí ainda tem várias questões né que foram feitas mas como a gente reinicia os trabalhos às duas horas aí do seminário né a gente vai caminhando aqui pro final aí eu que gostaria de agradecer aos três palestrantes né muito eu acho que a troca foi extremamente rica agradeço também ao Lucas ao Lucas não ao Marcos Domingos né o Lucas que acompanhou a gente anteriormente mas o Marcos Domingos que acompanhou hoje a questão dos trabalhos técnicos agradeço muito aí também né e agora é com vocês para vocês se despedirem também e falarem as considerações finais aí se quiserem manter a ordem o Marcelo o Ivan e o Wagner né que eu acho que fica mais fácil bom só agradecer mesmo eu acho que foi excelente assim a gente nem vê o tempo passar direito fica com vontade de discutir mais e bom fui curiosíssimo também sobre os dois trabalhos apresentados do Ivan e do Wagner não conheço Moçambique mas espero que conheça logo e e obrigado a todos também pelas perguntas e e pela participação e qualquer coisa também podem entrar em contato se quiserem trocar outras ideias e mesmo para projetos associados etc obrigado mesmo pela oportunidade olha muito obrigado Rita pelo convite parabéns por esta plataforma tenho estado acompanhar durante a semana estou a ver com algum atraso porque a diferença horária aqui é muito grande estamos com 5 horas de diferença já são 17h30 em Moçambique e pronto acaba sendo também complicado um pouco de gerir isto mas está a ser um seminário muito rico e estou a ter oportunidade de conhecer mais das experiências brasileiras que são muito parecidas com as que nós temos aqui em Moçambique e que em larga medida se assemelham a Mafalala e fico convite a todos agora também para conhecerem e para virem visitar e trocarmos mais experiência e que este ano seja um ano diferente do ano passado apesar da pandemia ainda aí mas que a gente possa ter mais contato e ir nos habituando à nova normal de jeito que a nossa vida não pare e que a memória acima de tudo prevaleça muito obrigado quero agradecer também aos colegas pelo compartilhamento o Marcelo pela pesquisa um lugar que a gente também conhece pouco sobre esses bastidores e essas cenas onde se discute lá nessas pontas onde se discute tantas coisas que impactam diretamente as nossas trajetórias e ações agradecer ao Ivan fiquei muito empolgado em conhecer o Mafalala certamente quando eu for a Moçambique já é um endereço certo e muito parabéns aí por toda a comunidade pelo trabalho que vocês fazem belíssimo e agradecer a Rita pelo convite a professora Carol e toda a equipe técnica e é isso gente obrigado né gente quem sabe nosso próximo encontro não vai ser uma falala né gente ó seria ótimo bem gente então já finalizando a mesa né agradeço mais uma vez a vocês né acho que não tenho nem palavras para agradecer assim o tanto que eu aprendi com as três palestras as três apresentações hoje né muitas coisas ficaram para a gente pensar depois e transformar também né eu acho que determinadas ações determinadas referências que a gente tem em relação ao mundo acho que vocês fizeram questões extremamente ricas e aí né como minha fala final eu deixo o convite para a nossa audiência aí continuar assistindo o seminário e aí assistindo a mesa da parte da tarde que vai ser modernidades dos mundos da arte giros geopolíticos a gente se encontra então a partir das 14 horas aí novamente no canal aí do Centro Cultural e mais uma vez muito obrigada Marcos Domingos pelo acompanhamento aí técnico com a gente tá então tchau tchau tchau